Oi moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Nós vamos montar uma série de vídeos onde eu vou contar algumas histórias para vocês. Pode ser que seja bem interessante e lhe ajude com algumas coisas que eu fiz certo e algumas coisas que eu fiz errado. Eu comecei a tocar guitarra com aproximadamente 14 anos, de 13 para 14. A minha intimidade já com instrumentos musicais, não digo intimidade, mas o meu convívio com instrumentos musicais foi desde recém-nascido, pois meu pai, músico, já há muitos e muitos anos. Então tinha lá bercinho, já tinha uma guitarrinha de um lado, já tinha um baixo de um outro, já tinha bateria, já tinha tudo. Meu pai tocou muito na noite e deu muita aula e etc. Meu pai sempre aficionado para que eu tocasse alguma coisa. E eu com 6 anos de idade ele resolveu me colocar numa aula de piano. Na verdade ele tentou me ensinar antes, mas foi aquela choradeira, foi complexo o negócio. Meio que santo de casa não faz milagre. Beleza, ele me colocou lá para fazer aula com uma véia lá. Nossa senhora, parecia a casa do Frank Stein, velho. Você entrava lá, nossa, sabe aquele cheiro de coisa velha, meu? Meu, doideira, aquele piso de madeira, aqueles papel de Paris, assim, nossa senhora. Imagina, eu com 6 anos olhava aquilo e falei, nossa senhora, eu estou numa casa fantasma. E lá a véia ia me ensinar a tocar. Meu, era complicado, porque meu pai queria muito que eu tocasse. E, meu, tinha dias que eu acabava chorando, falava, não quero ir, não quero ir. Pô, dava briga, velho. Era bem complicado. Daí minha mãe tá, levava e às vezes eu falava, mãe, não quero, não quero. Daí ela pegava, desviava o caminho, matava a aula comigo, né? Me levava na minha avó, me levava para tomar suco. Ah, deu um dia, que daí estava isso meio que rotino, assim, de não ir para a aula, assim, né? Daí eu falava, mãe, hoje a gente vai tomar suco. Não, você tem que ir para a aula, senão teu pai vai me matar, não sei o que. Eu falei, nossa senhora. Meu, deu uma bagunça, porque eu não estava tendo muita evolução. Lá foi meu pai, lá falou assim, ó, o que tá acontecendo com o menino que ele não vai? Que não vai? Que não acontece? A professora falou também, ele mais falta do que vem? Nossa, velho do céu. Pensa na zica que deu o negócio, assim. Foi uma briga arada, meu, foi complicado. Mas quando eu digo briga, foi briga mesmo, estilo Michael Jackson, sabe? O pai, assim, carrasco na pegada. Meu, foi fogo aquele dia. Briga com a minha mãe, meu, foi uma confusão e... Daí ele ficou puto da cara, falou assim, então você não quer tocar? Eu falei, não quero tocar. Não quer tocar? Então tá bom, você não chega nem perto desse negócio. Ele falava assim, não chega nem perto. Eu falei, nossa, graças a Deus. Pô, daí eu feliz da vida, jogando bola, fazendo um monte de coisa, não sei o que, tá? Daí passou alguns anos e sempre os instrumentos perto de mim. Chegou lá quando eu tinha uns oito anos, meu velho já foi com mais calma, assim, né? Oito, nove. Ele falou, você quer uma guitarra pra você? Ele tinha um monte, ele devia ter umas sete guitarras. Mas não tinha guitarras assim, caras, assim, tipo Fender, Gibson. Tinha umas guitarrinhas, né? Inclusive essa daqui foi uma das guitarras que ele teve, que ele mais usou. E essa daqui é um xodó pra mim. E a guitarra é incrível. Quer dizer, eu deixei ela incrível, né? Com as modificações que eu fiz. Agora dá pra tocar com a guitarra. Daí ele falou, sim, pode escolher uma. Eu escolhi uma parecida com essa aqui. Porque era a que ele tinha. Ele falou, só não pode ser aquela. Aquela é essa, né? Daí tinha uma extrato, assim, toda cor de madeira, assim, linda, assim. Devia ser uma marca porcaria lá. Mas ele falou, essa guitarra é tua. Falei, nossa, a senhora é minha. Peguei a guitarra, velho. Peguei um lustra móveis, né? Paninho e comecei a limpar a guitarra. Meu, aquela guitarra não tinha uma marca de dedo. Porque o meu lance não era nem tocar. O meu lance era ter a guitarra. Nossa, eu colocava no case. Meu, se abria aquele case, era aquele cheiro, assim, de lustra móveis, assim. Guitarra impecável. E, na real, meu pai tinha esses instrumentos, na real, pra fazer venda. Não tinha mercado livre, não tinha OLX, não tinha nada dessas coisas, né? Então, era o lance de compra e revenda de instrumentos, também com aula. Meu, é o mundo da sobrevivência. Naquela época, era complicado. Às vezes, não dava certo a aula, mas dava certo uma venda, alguma coisa assim, né? Beleza. Chegou um tempo, assim, eu acho que eu fiquei uns oito meses com aquela guitarra, mas sem aprender a tocar nada. Meu pai chegou e falou assim, ó. O cara lá quer comprar a guitarra lá, vou ter que vender. Falei, puta, vai vender minha guitarra. Mas, olha, também acho que quando o cara viu aquela guitarra, falou, meu Deus do céu, a guitarra brilha mais que o sol. Beleza, vendeu a guitarra e eu fiquei triste, meu. Por saber como as coisas marcam na gente, né? Quando a gente é novo. Meu, tinha saudade da guitarra, assim. Eu nunca tive uma guitarra cor de madeira, uma extrata, assim. Meu, era animal aquela guitarra. E ele vendeu a guitarra, né? A gente precisava, né? Mercado, pagar conta, né? E o infeliz do cara se interessou bem pela guitarra que tinha lá. Falei, puta. Eu falei, então tá bom, pai, venda. Daí, meio que desencanou. Ele falou, você quer uma outra? Acho que ele queria que eu limpasse as outras guitarras. Ele falou, você quer uma outra guitarra? Eu falei, pai, puxa. Meu, eu tinha, sei lá, agora a gente já tá falando de ideia. Dez anos, mais ou menos assim. Falei, não, eu não quero nenhuma, não. Eu pensei, eu não queria ficar triste de novo, né? Pegar amor pela guitarra ali, limpar, deixar ela bonita. E depois ter que vender. Falei, puxa, eu nem quero mais. Parece aquele bichinho de estimação que você tem, né? Que você ama, de repente morre. Meu, você fica triste, né? E a guitarra pra mim era a mesma coisa. Apesar de não saber tocar nada. Beleza, daí eu desencanei. Não queria limpar a guitarra, não queria fazer mais nada. E jogando bola. Meu lance era mais jogar bola e soltar pipa. Essa era a minha pegada, assim. E, então, não gostava de videogame. Apesar de ter videogame na época. Mas eu conto a história do videogame. Beleza, daí se passaram algum tempo. Veio brinquedos, né? Outras coisas. Veio videogame. Meu, era assim, a gente comprava um videogame usado do amigo que já não queria mais aquele videogame, sabe? Então, vamos supor, tinha um videogame tal. Daí lançou o Pica da Galácticas, né? Que todo mundo queria, né? Daí eu não tinha nem dinheiro nem pra comprar o antes e muito menos o depois, né? Daí, meu pai, tipo, negociava. Falou assim, ah, teu filho não quer mais videogame. O que você faz pra mim, um preço aí? Tá, comprou um videogame pra mim. O primeiro videogame que eu tive foi um... Um... Sega. Sega. Não era Master System. É, Master System. Master, pesquise você aí que você é muito novinho. Um videogame chamado Master System. Nossa, daí... Tinha lançado o Mega Drive, né? Porra, Mega Drive. Nossa, animal. O gráfico já era melhor. Não, eu tive que ficar com aquele lá mesmo. E, beleza. Daí, eu começava a jogar, ficava na frente da televisão. Curtia um pouco. Ah, não, mas eu tive um Atari também, né? Não, eu tive o Atari primeiro. Me confundi. Na verdade, foi o Atari. Videogame Atari. Ele ficava lá jogando, curtia. Daí, o brother cria o Master System. Por isso que meu pai comprou o Atari. Depois, o brother lá quis o tal do Mega Drive. Meu pai comprou aquele outro pra mim. Tá, mas eu jogava de vez em quando, assim. Mas era legal, assim. Reunir os amigos. Mas meu esquema mesmo era soltar pipa, passar cerol. E, nossa, velho. Na minha casa era fio espalhado por todo lado, assim, né? A gente amarrava o fiozinho de um lado lá da grade lá. E vinha puxando, puxando, puxando e passando cerol, assim. Tudo com a mão ferrada. Tudo... Nossa Senhora. Era eu quebrando lâmpada, sabe? Pegava uma lata, assim. Enchia de caco de vidro, de Coca-Cola, de lâmpada. Daí, pá, pá, peneirava e passava cola branca. Nossa, era uma doideira. Daí eu ia lá soltar a raia. Quando eu vi, falei, agora tá com cerolzão bom, né? Soltava o bagulho. Nossa, os caras me cortavam. Falaram, mas que te acho, meu? Acho que não tá bom esse meu cerol. Daí eu comecei a fazer pipa pra vender, né? Daí eu, puta, meu. Agora eu perdi minha pipa lá. Daí eu pegava um bambu, fazia as pipas e comecei a vender pra piazada. Daí a piazada comprava. Daí eu tinha a graninha. Daí eu ia lá, comprava fio de novo. Comprava as coisas. E assim foi a minha vida comercial, assim, né? Comecei cedo. Beleza. Então, daí se passaram. Há algum tempo, já tava lá com meus 14 anos. De 14, daí já tem aquele lance da adolescência. Uma namoradinha ali, né? Não tinha esse negócio de namoradinha. Era mais, você olhava, você pensava que tava namorando, né? Mas não era bem assim a pegada. E daí um amigo, nunca esqueço. Tava sentado ali, ali no meio fio, ali com o brother, ali, assim. Tava um monte de piazada ali. Daí chegou o japonês e falou assim. Ô, meu, falei lá pro brother lá que você sabe tocar guitarra, né? Qualquer coisa, se ele te perguntar se você sabe, você fala que sabe. Falei, eu não vou falar que sei, velho. Não vou falar, não sei, eu não sei tocar nada. Não, você fala que sabe. Falei, não sei. Nossa senhora. Daí chegou o brother dele e falou, sabe tocar? Falei, não sei, velho, não vou falar, não sei, eu não sei tocar nada. Não, você fala que sabe. Falei, não sei. Nossa senhora. Daí chegou o brother dele e falou, sabe tocar? Falei, nossa. Daí ia ficar mal pro piar, né? Não sei o que. Falei, é só um pouquinho. Tô aprendendo ainda. Daí meio que a história ficou por ali e aquilo ficou na minha cabeça. Puta, meu, eu queria saber tocar, né? Meu pai sabe tocar, podia me ensinar, tá? Mas ficou ali na pira. Meu pai não insistiu mais. Meu pai deixou rolar a parada, assim. De repente chegou um amigo, assim, que era o mais próximo que eu tinha. É o amigo, assim, de, pô, meu, de estar todo dia junto, brincando e, puta, escola, estudando na mesma sala, então, era bacana ali, assim, amizade, assim. E daí, esse infeliz desse meu amigo, não era o japonês, era o outro amigo ali, esse infeliz desse piar resolveu querer aprender a tocar guitarra. Eu falei, mas que diabo? Eu não fiquei sabendo, assim, o piar não contou pra mim. Falou, pô, que eu aprendi a tocar guitarra. Não falou. Simplesmente, eu não sei se meu pai foi ali no piazão e deu uma miguelada. Eu só sei que esse piar, quando eu vi, ele estava lá na minha casa. Eu falei, ô, viado, o que você está fazendo aqui? Eu vou fazer aula com o teu pai. Falei, fazer aula do quê, piar? Fazer aula de guitarra. Falei, nossa, que filha da mãe. Daí eu fiquei puto, né? Sabe aquela ciumeira, assim, né? Meu pai lá ensinando e o cara ali, assim, quem, 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 quem. Eu falei, mas que diabo. Deu piar, fez a aula e começou a tirar um somzinho já na primeira aula. Falei, mas que diabo. Eu falei, pai, quando é que é a minha aula aí também? Ele falou, você quer aprender? Aí eu falei, eu quero. Beleza. Mas não era aquele vontade de aprender. Era mais pra não ficar pra trás, tá ligado? Então, meu pai foi lá. Falei, que dia que pode ser a nossa aula? Ele falou, a hora que você quiser. Eu falei, meu, falei, pai, pode ser tal dia, tal horário? Ele falou, pode. Peguei no relógio. Era tudo doido, eu, né? Peguei no relógio, marquei o despertador pra despertar. O despertador pra despertar, certo? No horário da aula. Quando eu dei os cinco minutos, o reloginho começou. Plim, plim, plim. Falei, pá, massa, aula. Cheguei lá pro meu pai, falei assim, ó. Já toca a guitarra, né? Tava que tava um brinco a guitarra. Chegou a guitarra lá. Meu pai sentou, começou a me ensinar as paradas, assim. Achei um saco verdadeiro. De repente, o reloginho, plim, plim, plim. Falei, meu pai falou, o que que deu ali? Deu a hora já? Falei, é, uma hora, né? Nossa, eu queria sair fora, vazar, soltar pipa, jogar bola. Ele falou, então, beleza. Daí, vazei. E ficou ali meus treze anos, não sei o que, não sei o que. E o Pia estudando e eu também correndo atrás, né? Falei, nossa, eu tenho que tocar. Daí, eu comecei a estudar um pouco mais o instrumento. Estudar, que eu digo, acordes, né? Acordes maiores, menores. Fazer um power chord, alguma coisa assim. E eu queria saber mais que o cara, né? Fava fazendo aula com meu pai. De repente, começou a pegar um solinho, alguns negócios. Falar, pai, me passa aquela parada lá. Meu Deus do céu, não posso ficar pra trás. Daí, ele me passava. Doideira, doideira. De repente, o pai do Pia comprou um amplificador Crate. O meu pai comprou um Crate e uma Washburn. Falei, nossa, Pia. Era meu melhor amigo e eu queria matar ele. Falei, nossa, pai. Olha lá um Washburn. Que porra de guitarra, Washburn é essa Crate? Porra, daí eu... Falei, eu vi numa revista Crate. Falei, pô, é gringo esse negócio. E a gente com umas caixinhas Fran. As coisas assim que eram... Nossa, bicho, eram umas caixas de abelha com uns alto-falantes de carro, velho. Nossa Senhora. Pô, eu falei, pai, eu quero um Crate, né? Eu quero um Crate também. Pô, daí meu pai foi lá. Meu pai já tinha a manha de comprar equipamento. Daí acabou comprando. Acho que comprou um Marshall, né? O meu é um Marshall. Igual lá do Kurt Cobain, velho, né? Foi foda. E daí foi isso, daí. Daí o Piazão meio que... Que tava ali estudando e eu ali querendo passar o Pia. E acabei passando, né? Que eu sou muito competitivo. É... Daí o que aconteceu? Eu que já tava empolgado. Isso eu já tinha... Tinha meus 13 anos ainda. Não tava no auge dos meus 14 anos. Daí eu cheguei pro meu pai e falei assim... Pai, quem que é o melhor guitarrista do mundo? Ele falou Steve Vai. É que meu pai é uruguaio. Então... Ele não consegue... Não conseguia falar o V, né? V, V. Gustavo. Ele falava Gustavo. É Binho. Em vez de Vinho, é Binho. Então Steve Vai não rolava, né? Então era Steve Vai. Steve Vai. Falei, caramba, Steve Vai, velho. Quem que é esse Steve Vai? Cheguei pro Brother e falei... Véio, você conhece Steve Vai? Eu não conheço. Steve Vai? Não sei quem que é. Melhor guitarrista do mundo, velho. Veja. Veja o cara aqui na revista. Véio, Steve Vai, velho. Parecia um... Parecia um deus, assim. Cheio das correntes. Cheio das paradas. Uma das guitarras toda calorida. Falei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha escutado o tal do Steve Vai tocando. Né? Nunca escutei Steve Vai. E mesmo assim eu já era fã incondicional. Eu falo assim, eu quero ser o Steve Vai. Né? Aquele sonho, né? O cara que joga bolo... Nossa, lembra? Nas brincadeiras. Quem que você é? Ah, eu sou o Neymar. Ah, eu sou o fulano. Na minha época eu era o Romário. Né? Quando eu jogava bolo. Eu queria ser o Romário. Eu queria ser o Bebeto, né? Daí quando na guitarra eu queria ser o Steve Vai. Steve Vai. Putz, dei beleza. Um dia eu fui numa loja de instrumentos com meu pai. Já tava quase batendo a porteira dos meus 14 anos. Fui numa loja, vi o tal do CD do Steve Vai. Falei, meu Deus do céu, pai. Olha o Steve Vai ali. Compra, pai. Compra o CD. Era caro, meu. Era caro. Não tinha grana. Mas ele comprou o CD. Meu, quando eu cheguei em casa e escutei aquilo, eu não entendi. Falei, pai, o que é esse negócio? Que é guitarra? É videogame? O que é esse trem aqui que soa diferente? Deu? Viu? Nossa, isso daí é possível na guitarra? Esses negócios? Rápido? Meu pai falou assim, parece que é, né? Meu pai também. Meu pai tava na... Meu pai é sempre aquele cara assim do Pink Floyd, né? Do David Gilmore, do Hotel Califórnia, Black Sabah. Então, meu pai escutou aquilo e também foi... Falei, pô, é. Daí, beleza, meu. Teve uma história do meu pai também, assim, com esses Guitar Heroes, que meu pai também ficou assim, nossa, que isso. Meu pai dando aula. E essa história é um pouco triste, assim. Eu vou resumir ela ali. Que chegou um cara, chegou um viado, né? Com um disco, Rise and Force, né? Com um cara com uma guitarra pegando fogo. E chegou o cara com o discão lá e falou assim, Ah, seu Bubi, eu quero aprender essa música aqui. Meu pai olhou aquela capa lá e falou assim, Nossa, isso aqui é do diabo, né, velho? Tá louco, colocou o discão assim e falou, ah, vamos tirar. Quando ele colocou Rise and Force, colocou naquela porra lá, Far Beyond the Sun ou a Trilogy, meu pai falou assim, meu Deus do céu. Quando o velho escutou aquele som do Malmsteen, até então a gente também nem sabia quem que era Malmsteen, nem que era ninguém. Meu, quando a gente escutou aquilo, quer dizer, ele escutou, né? Meu, ele deve ter tido uns quatro mini infartos, né? De escutar aquilo. O cara pagou a primeira aula e o cara já chegou com o vinilzão do Malmsteen. Meu pai tentou, colocou o vinil, falou, vamos tentar tirar. E lá, e catando milho, catando milho, catando milho. Daí meu pai falou assim, ah, vou te passar aqui a introdução. Daí o piazão. Eu lembro na época que ele contou, né? Ele falou assim, não tá igual ainda, tem alguns detalhes ali. Daí meu pai já suando frio, já pegou umas toalhas. E lá eu escutava e catava. Ele falou, ah, não, mas não é bem assim. Não é isso. Ele pegou, conversou com o cara, falou, eu posso te passar umas outras coisas e tudo mais. E o cara falou, não, mas eu não quero. Queria aquele lindo disco. Eu falei, nossa. Daí eu acho que, meu, rolou do meu pai devolver o dinheiro pro cara. Daí, ferrou. Daí meu pai me chamou, falou assim, olha, negócio é o seguinte. Pega aquele CD lá do Steve Byer, lá, escuta lá, que lá você tem que tocar aquilo. Tocar aquele negócio, tocar esse negócio desse cabeludo louco ali, com a guitarra pegando fogo. É aquilo que você tem que aprender. Falei, pai, mas eu não sei nem por onde começar, não sei. Ele falou, levei uma mijada, levei uma mijada, porque ele falou, você não tá se dedicando, não tá rolando, você tá perdendo teu tempo, você não tá estudando como tem que estudar, você fica aí soltando essa bosta, essa pipa aí, e não sei o que, e você tem que estudar guitarra. Já começou a virar complicado pro meu lado. Beleza, passou alguns dias, meu pai tinha muitos conhecidos, e um cara veio com uma fita de um cabeludo, assim, anos 80, assim, com uma guitarrinha amarela, tocando com a mãozinha fechadinha, e juntando as perninhas, tocando. Falei, nossa, era uma fita VHS, da cópia, da cópia, da copiada. Então, meu, quando você vai fazendo cópia, 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 vai perdendo muita qualidade. E tá, daí o cara emprestou aquele coisa lá. Quando eu vi aquele cara tocando, eu falei, meu Deus do céu, primeira vez que eu tinha visto um cara tocar guitarra, porque até então eu só tava escutando esse vibai, né, só escutando e imaginando. Mas quando eu vi os dedos do cara assim, andando assim, ó, só correndo aqui, assim, eu falei, meu Deus, esse cara é o Frangambali. É, a primeira videoaula que eu estudei foi a Monster Leaks, né, por isso que eu sou apaixonado pelas guitarras Ibanes FGM 300, que eram as guitarras que na época ele assinava. É, nossa, e aquilo ficou na minha cabeça, meu sonho é tocar igual o Frangambali. Até hoje tô tentando. E eu falei, e aquilo, beleza. E eu não entendia o que ele tava fazendo, que a imagem era ruim, era complicado. Meu pai passou a madrugada inteira olhando e anotando num papel, anotando. Quando eu cheguei, quando eu cheguei não, né, quando eu acordei de manhã pra ir pra escola, estava um caderno escrito assim, meu filho, passei a madrugada toda, anotando todos os exemplos pra você estudar. O pai te ama muito. E eu falei, meu Deus do céu. E eu confesso que durante a madrugada eu peguei, eu acho que eu levantei, tava escutando aquela guitarrinha, down, up, down, down, up, down, down. Eu falei, a ginástica, será? Não, era o Frangambali. Eu falei, puta, eu voltei a dormir, ele tava realmente de madrugada lá anotando. Quando eu acordei e vi aquele caderninho anotado, eu falei, meu Deus do céu. Fui pra escola e fiquei pensando naquele caderninho, eu falei, puta, coitado do meu pai. Cheguei, a minha aula terminava, começava às sete e meia e terminava às onze e meia. Chegava em casa umas dez pro meio-dia. Meu, eu lembro que eu almocei, eu tava também empolgado, né? Porque eu queria ser o Steve Bayer, eu queria ser o Frangambali. Falei, nossa, meu, eu vou começar a estudar. Aquele dia eu fiquei do meio-dia, quinze, mais ou menos, almoçava bem rápido. E fiquei o dia todo, né? Já tava na hora que eu peguei. Eu lembro que nestes dias, não foram um, nem dois, foram vários, eu lembro que eu pegava a guitarra logo depois que eu chegava da escola e encostava a guitarra e dormia. Então era isso, né? Então eu ficava o dia todo. Por isso, aquele lance das oito horas por dia. Meu, se não for, não vai. Se você quer realmente, é que nem jogar videogame, que nem os caras jogam videogame. Os caras são bons pra caramba. Os caras passam a tarde inteira, a noite inteira jogando. Então, os caras são bons. Então tudo que você faz com uma carga horária grande e com qualidade de estudo, é ali que você tem que ir pra ir em alto nível, né? É, só colocando um parênteses, às vezes vale mais a pena, é claro que quanto mais horas e estudos de qualidade, é claro que você voa, né? Mas vale muito mais uma, duas horas, trinta minutos que seja bem estudado, com qualidade, do que você ficar o dia inteiro tocando guitarra e tocando lá a musiquinha lá do Nirvana, né? Às vezes isso não adianta. Mas eu estudava o dia todo e a noite com qualidade. Meu, eu ficava lá, ficava estudando aquele negócio, não conseguia fazer igual e eu tava ali, mas deu uma hora, bateu uma pira na minha cabeça, falei, nossa, eu vou. Ali, eu já tava ali nos meus 14 anos, ali, fácil, ali, que foi a época que eu lembro que mais eu estudei, assim, e foi doido, assim, daí um dia meu pai chegou, falou assim, eu gostava também do Steve By, né? Não sabia tirar nada do Steve By, porque não tinha acesso, não tinha acesso a uma tablatura, tablatura, se aparecesse na minha frente, eu não sabia nem cifrar aquilo, né? Mas ali no vídeo era mais fácil, né? Meu pai anotava, meu pai não anotava em tablatura, ele anotava, assim, um sistema, assim, de véio, né? Era tipo, corda 6, eles consideravam como 60. O que é 60? É o 6 da corda 6 e o 0 do 60, né? Corda solta. Então, 60 é, certo? Corda 6, 0. 61, quer dizer, corda 6, 1. 65, quer dizer, corda 6, 5. O 10 aqui, no caso, né? 10 é solta, 11 é apertada e assim por diante. Então, eu ficava ali nos números ali, basicamente, nessa região. Depois eu não entendo, né? Como que ele anotava. Não sei como que ele anotava essa parte de baixo, que ia ficar meio complicado, né? Mas, basicamente, estudava aqui em cima, né? Então, eu ficava lá, 44, 50 e 51, e assim por diante. Era assim que era a anotação do negócio. Nossa, quando eu vi 500 milhões de números, eu falei, pai, que diante de números? O que é 54? Aí, ele explicava, né? 50, 5 é a corda aqui e 4 aqui, ó. 54. Eu falei, ah, tá. Então, tá bom. E eu ficava ali naquela doideira. Daí, um dia ele chegou, daí eu já tava estudando, tava ali, né? Ferrado ali na guitarra. Daí, tinha um arpejo que o frangambalho fazia que eu, nossa senhora, que era lindo de ver ele fazendo. E ele falou, ó, a hora que você conseguir fazer esse arpejo, eu vou te dar essa guitarra. Nossa, velho, é a Jan 7VBK, que ela, que apareceu em outro vídeo aqui, a preta com o captador verde. É, digamos assim, se aparecer essa guitarra, eu compro, mas também eu não tô aqui desesperado, né? Teve um cara que até me ofereceu essa guitarra, que dava pra comprar uma casa. Eu falei, velho, a gente quer, mas também não tá, não tá desesperado, né? O meu sonho maior era ter a frangambalha amarela, porque era do Monster League. Então, eu já realizei. Então, as guitarrinhas que eu tive vontade de ter, que na época, eu que aparecer, apareceu. Se não aparecer, também não sou o otário de pagar o preço que os caras pedem. Mas, o meu maior sonho era ter a frangambalha amarela, que graças a Deus eu tenho ela e duas verdinhas. Mas foi doido. Daí eu comecei a estudar aquilo, eu mostrava pra ele, ó, pai, tá bom já o arpejo? Ele falou, não tá igual. Tá bom? Não, não tá igual, não tá igual. Nossa, meu, doideira. E eu ficava ali horas. Daí uma hora eu enchi o saco de frangambalha e daí ele conseguiu um esquema lá do Vinnie Moore pra eu estudar. Daí eu começava a estudar videoaula do Vinnie Moore. Não sabia usar nada, né? E já começava ali, né? Mas sabia improvisar, não sabia pentatônica, não sabia tocar, não tinha back and track na minha época. Então, meu, era bem complicado, eu sabia fazer um monte de exercício, mas nenhum exercício eu conseguia aplicar. Nossa, eu era uma doideira. Por isso que a galera às vezes pira, fala assim, eu gostava um cronograma de estudo. Falei, meu, você não é uma receita de bolo. Você viu que o meu começo foi tudo estranho, tudo errado, tudo diferente. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu consegui chegar num nível de guitarra legal. Então, eu acho que a técnica me ajudou muito, né? Meu, eu lembro que... Tá, eu... O meu começo foi tudo estranho, tudo errado, tudo diferente. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu consegui chegar num nível de guitarra legal. Então, eu acho que a técnica me ajudou muito, né? Meu, eu lembro que... Tá, eu novinho, né? 14 anos. Daí, voltando a falar daquele meu amigo, meu, aquele eu já tinha passado, ele fazia tempo, então, eu já era o guitarrista, né? E daí, um dia rolou uma feira de ciências na escola. Rolou uma feira de ciências e a gente meio vagabundo, né, velho? faltava dois dias pra feira de ciência e a gente não não sabia o que apresentar. Eu cheguei pra ele, meu, vamos falar de guitarra, meu, né? Eu toco guitarra, você toca guitarra, né? Mais ou menos, né? Mas eu posso, né? A gente pode fazer. Daí, meu, doideira, falei assim, ó, você faz o seguinte, velho, já tá tudo certo, você vai pegar, você vai falar da tarraxa, que afina, você vai falar desses ferros aqui, não sei pra que serve, você pesquisa aí, vê o que que é, esses negócios aqui, esses botões, você fala, fala, fala aí, tá, como que é construída, quando foi construída, quem que é o Steve Bayer, vai lá e fala as paradas. E daí, pra finalizar, eu toco. Aí ele falou assim, é, beleza, beleza, daí chegava lá. A galera perguntando, assim, as coisas, assim, né? Daí chegou a comissão julgadora, né? Pra dar nota, daí chegou o diretor da escola. Aí, vocês vão apresentar o seu trabalho? Falei, não, é uma galera do lado da gente, velho, com uns vulcão, velho, saindo fogo, umas paradas voando, umas coisas girando, umas coisas assim, uns nerd, tudo muito doido, umas coisas assim, falei, nós lá com amplificador, com cabo e só, só, tinha uma mesa na frente, pra dizer que era, que era uma parada, né? Velho, daí ele começou a explicar, olhando pro cara, mas hoje eu penso assim, o cara falou, vocês dois são loucos mesmo. Daí o professor falou, o que que ele vai fazer? E o meu amigo falou, ele vai tocar, vai fazer um solo, né, velho, pra finalizar a parada. Meu, só nos, nos churumleques, assim, escala, assim, zona na guitarra, pra caramba, eu acho que era meio limpo, era meio sujo, era uma mistura de informações ali, assim, né? Então, beleza, passou lá, eu acho que a gente ganhou uma nota, né, de participação. Ah, meu, mas tá, daí com essa galera, que tava em Feira de Cíntia, tinha uns noiado, que ia chegar lá, e falava assim, daí, o que que vocês tão fazendo, né? Daí o meu amigo doido, começava a atarrar, daí o cara falou assim, faz um som aí, faz um som, sabe tocar, e se desci, falei, cheguei pro Broder, falei, que porra de se desci, se desci, velho, se desci, não sei, não sei, sabe tocar Nirvana, ou, velho, que porra de Nirvana é essa, Nirvana, não sei, sabe tocar Guns N' Roses, velho, você não conhece Malmsteine, velho, você não conhece Malmsteine, Steve Biles, você não conhece esses caras, assim, Vinnie Moore, você não conhece esses caras, eu vou tocar aqui pra você ver, deu o cara, pegou, virou as costas, fez assim, não sabe tocar nada, porque aquilo marcou, né, velho, você sabe, bullying, né, nossa, e eu fiquei puta, cara, o único primeiro cara, que todo mundo falava, ua, olha que legal, ua, olha que legal, ele chegou um noiado, com uma camiseta sem regata, se descia, assim, um sequelado do cacete, assim, falou que eu não toco nada, eu me fudendo, estudando, cheguei em casa, meu pai daí, como é que foi lá, feira de ciência, e falei, eu falei, pai, foi legal, teve um cara lá, que falou que eu não toco nada, ele falou, como assim, não tá tocando tão bonitinho, aí falou, CDC, não sei o que é isso, CDC, Guns N' Roses, não sei, ele falou, é, as músicas, né, que os noiado escutam, falei, puta, como é que é esse negócio, daí ele colocou lá, tem, 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 daí vinha o solo do Angus, eu falava, nossa, falei, isso é realmente uma bosta, né, daí, puta, mas ele falou assim, tá, eu vou aprender uma coisa aí, tá, daí, se tudo, eu gostava de tudo, que ele me mostrou, eu gostava do Nirvana, Nirvana, falei, nossa senhora, falei, isso é mais legal, assim, apesar de ser uma bosta, mas é massa, né, Nirvana, assim, atitude ali, eu falei, curti, daí comecei a tirar aqueles negócios, daí eu pegava, nossa, daí pegava, e fritava na guia, do cara, nossa, esse cara, toca pra caralho, eu comecei, porra, legal, eu consigo fazer as minhas paradas, né, sem playback, sem nada, né, mas eu consigo fazer os tonhonhons aqui, os caras, né, pô, daí aquilo foi me animando, daí já comecei a tocar um interced, só os comecinhos, não sabia a música nenhuma inteira, até hoje eu não sei, então, comecei a tirar esses negócios, assim, e foi legal, me ajudou bastante, e, beleza, quando eu já tava, bom tecnicamente, eu tô dizendo, oito meses de guitarra, você fala assim, nossa Gustavo, como assim, oito meses de guitarra, você já tava tecnicamente bom, meu, é que eu estudava, né, do meio dia, até as onze da noite, né, durante meses, daí meu pai começou a dar aula, daí chegava os infelizes lá, né, falou assim, como é que é aquele negócio lá, daquele cabeludo, com aquela guitarra, pegando fogo, daí meu pai falou assim, agora você vai se foder, é, não, na verdade eu não, não, não é muito minha praia, mas meu filho sabe fazer uns negócios, assim, vou chamar ele, daí, o piado não sabia, eu não tocava o mal, não tocava, fazia as escalas, a mil por hora, sentava na cadeirinha, falou, filho, mostra pro menino, eu pegava, piazza, nossa, velho, é isso que eu quero, falei assim, eu falava pra ele assim, só que não adianta você tirar esse mal, assim, eu pensava na minha cabeça, nem eu sei, imagina você, seu vagabundo, falei, meu, você tem que pegar as escalas, meu velho, que me passou todos esses negócios aqui, os cheiros moleques, aqui, assim, vai na onda dele, pronto, daí já era, meu pai dava aula pra caramba, chegava os caras de Steve By, né, e eu mostrava só a velocidade, só subida e descia em escala, já era o lance pra pegar os alunos, daí foi assim, meu, daí já não, daí meu pai ficava assim, ele dava aula pro aluno, e eu ficava aqui só mostrando as paradas, eu, que nem eu falo, oito meses, porque eu lembro que eu já comecei a dar aula, porque daí uns caras, falam assim, dá pra fazer aula com ele? Ah, dá pra fazer aula com ele, daí meu pai falava, ó, você vai passar isso e isso, meu pai ficava junto, né, basicamente na aula, apesar do cara que queria fazer aula comigo, mas meu pai ficava ali junto, então, meu, eu dou aula desde os meus 14 anos, então, a minha pira sempre foi essa, né, e, foi muito, muito divertido, assim, tem uma história um pouco antes, que é nesse período de oito meses, e eu já tava legal, só que antes disso, antes dessa feira de ciências, esses lances que eu acabei de contar, que eu ainda tava perdido, que eu não sabia o que fazer, é, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, fora o Steve By, tem, vamos baixar um pouco o nível, até então eu não sabia, né, falei, quem é o melhor guitarrista da cidade aqui, né, e ele falou, fulano de tal, falei, pô, fulano de tal, velho, beleza, daí meu pai chegou, fulano de tal, vai tocar hoje, você quer ir ver? falei, eu quero, até então eu não sabia, pulei essa história ali, daí fui ver o fulano de tal, velho, parecia o Steve By, velho, cabelão liso assim, cheio de corrente, pá, assim, fazendo umas caras loucas, e fazendo umas paradas na guitarra, nossa, meu Deus, aquilo me deu um start, assim, aquilo me deu a paixão pelo instrumento, aquilo foi o pontapé inicial, falei, eu quero, eu vi que é possível, porque o Noya tá ali em cima fazendo, e não é o Steve By, mas tá animal, eu quero, tanto que daí meu pai ali, chegou nele, a gente conversou, meu pai convidou ele pra lá em casa, e não sei o que, e ele começou a me passar algumas coisinhas, meu pai tinha uma loja de música, então, meu pai gostava muito dele, porque ele era uma sumidade mesmo, tanto que, meu pai tirava foto do pessoal que ia lá, músico, guitarrista, ele tinha um monte, assim, daí meu pai tirou uma foto dele, e colocou assim, the best, nossa, os outros caras, os outros guitarristas lá, nossa, ficaram no Vilem, pô, porque the best, porque the best, meu pai se queimou, o Vilem Pô, porque the best, porque the best, meu pai se queimou com os caras, tadinho, na ingenuidade, assim, no carinho que ele tinha pelo cara, né, e ficou isso aí, esse cara foi lá na minha casa, me ajudou com algumas coisinhas, assim, inicial, assim, daí agora, vem essa parte que eu acabei de tocar, de mencionar, porque eu já, já estava estudando, ele foi lá, me deu umas dicas, eu comecei a estudar umas outras coisas, e pá, 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 quando ele voltou lá em casa, ele viu eu fazendo os negócios, inclusive o que ele tinha me passado, e eu falava, meu, como é que é isso, meu, como é que é isso, daí ele chegou pra mim e falou, meu, não rola ficar te passando essas coisas, porque isso daí sou eu tocando, se eu passar as coisas que eu faço, você vai acabar fazendo as coisas que eu faço, daí já não vai ser mais eu, e eu assim, então tá bom, eu não detestei ele, mas eu fiquei com vergonha, sabe, eu fiquei assim, mas na verdade hoje, agora mais velho, foi um, foi lock, né, foi lock, que nem eu faço meus métodos aqui, bicho, eu passo tudo, a minha ideia sempre foi passar tudo que eu sei de tocar de guitarra, e reuni isso em um método, assim eu deixo um legado aí, ajudando os guitarristas e tudo mais, tá, aquele, daí foi foda, daí beleza, comecei a meio que me virar, não sabia nada, daí meu pai tinha um outro conhecido também, que também deu uma de lock, como as pessoas dão de lock, né, mas tudo bem, esse cara aí até era legal, beleza, ele gostava do Satriani, e eu também, daí comecei a conhecer o Satriani, porra, beleza, e eles, ele detestava o fulano, certo, esse cara detestava o fulano, e eu falava do fulano, porra, daí o fulano, fulano, meu Deus do céu, o cara é animal, deu, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, aquela dor no cotovelo, caramba, mais ou menos, não tem feeling, feeling, eu falei, eu pensava, que feeling, quero saber da fritação ali, daí ele começou, o Satriani tocava always, falei, não, é bacana, né, bacana, daí tá, eu acho que ele gostava de mim, e me detestava ao mesmo tempo, porque até que eu gostava de algumas coisas que ele fazia, comprei algum, meu pai comprou alguns equipamentos dele, e esse cara era meio nóia, um dia ele tinha um equalizador digital, e daí eu queria, falei, pai, vamos comprar aquele, meu som de guitarra era uma bosta, né, porque o som na real tá na mão, né, a partir do momento que você sabe tocar bem, você consegue colocar sonoridade no negócio, né, você toca mal, o som ruim, você toca bem, o som é bom, ah, mas o equipamento influencia, é 30%, certo, então um puta guitarrista vai tocar no equipamento ruim, vai sair um puta som, certo, um guitarrista ruim vai tocar num puta equipamento, vai ficar ruim do mesmo jeito, você tá entendendo, então o que vale mais, é o guitarrista tocando, meu som era uma bosta, porque eu tocava uma bosta, e, daí eu falei, pai, vamos comprar aquele equalizador que ele tá vendendo, pô, que daí já tá todas as regulagens dele, que tá legal, você acredita que o cara vendeu o equalizador, e ele resetou, e eu falei, meu, cadê aquelas programações lá que você tinha feito, é, eu recetei, porque aquelas lá são as minhas regulagens, eu falei, mas, nossa, eu fiquei puto, eu falei, não acredito, não acredito, mas eu nunca fui de brigar com ninguém, de falar nada, eu falei, então tá bom, é, você tem que fazer as suas, as minhas não, eu falei, nossa, então tá, daí a gente comprou algumas coisas, ele indicou um cara, meu pai começou, não sei, acho que meu pai tinha uma graninha, conseguiu uma graninha, a gente começou a juntar os hacks, inclusive os que eu tenho aqui, o JMP1, e o som era, esse é o meu JMP1, quando eu tinha 14 anos, daí ele, daí ele pegou, é, comprei umas paradas, ele indicou um cara pra comprar, e a gente comprou uma caixa Marshall dele, um negócio assim, meu pai falou assim, não, vou investir no menino, né, tá, tá indo, né, parece que vai estudar, daí eu tava com equipamento assim, anos 90, assim, com os hacks e tudo, eu não sabia nem ligar, desse cara foi, esse mala aí do equalizador foi lá ligar, os negócios assim, e ele ligou, ligou, foi legal, tudo, ele foi super bem tratado lá em casa, meu pai fez um jantar, não sei o que, e daí o som da guitarra tava abafado, tava horrível, eu falei, meu, mas o som não tá igual o teu, eu falei, é, eu liguei, agora regular, você tem que regular, porque eu não vou regular, eu vou colocar o, o meu som aqui, você tem que fazer o teu, eu falei, nada era a favor, ninguém pra ajudar em nada, eu falei, nossa, tudo bem, tudo bem, eu falei, como é que mexe, eu falei, meu, você tem que ler o manual, eu falei, mas eu não sei ler inglês, é, vai ter que aprender então, meu, os caras eram noiados, velho, olha, velho, foi foda, daí com o tempo, eu aprendi pagando as pessoas, daí tinha um cara, pô, a gente, regular equipamento, a gente levava, o cara falava assim, é, pra regular equipamento, tem que levar num bar, pra descer o som lá, e regular alto, então tá bom, regulava alto o som, pá, 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 porra, o som ficava tesão assim, ele tocando, eu chegava em casa, o som já não era legal, porque ele regulou alto, certo, então tem, existe sim uma regulagem alto, e baixo, mas eu ia tocar em casa, baixo, então ele devia ter ido lá na minha casa, foi pago pra isso, né, tá, 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 pra regular, nossa senhora, e tava uma bosta, já tava doido assim, né, e passou muitas coisas, comecei a estudar, comecei a tirar, daí quando eu, eu, eu tive o acesso a tablaturas das músicas do Satriani, meu, dali que foi o pulo do gato, porque daí as coisas começaram a ficar mais musical pra mim, porque até então eu só subi desse escala, então, meu, quando eu peguei um songbook lá do Satriani, que era xerox, velho, ele me, esse cara do equalizador aí, ele pegou e ele me deu alguns, né, tirei xerox, ficou meio assim, eu falei, meu, eu nem vou conseguir, eu só quero colecionar essas folhas aí, só quero ficar olhando, falei, você acha que eu vou conseguir, meu, eu nunca vou chegar no nível seu, eu vou, eu vou, só quero ter em casa, pra eu pendurar na parêndica, daí ele com o mau gosto do cacete me emprestou, meu pai, eu falei, mas você tem que me devolver hoje, eu falei, então, então tá bom, não tem um xerox, não tem um xerox aqui embaixo, daí lá foi meu pai, a gente xerox com a pilha, ele falou, filho, já não tá bom, não pai, eu quero tudo, xerox é tudo, xerox é tudo, xerox é tudo, esse negócio, meu, e eu tirava, eu sabia o álbum todo do Satriani, o Surfing, sabia todo, e tinha uns outros álbuns que eu também sabia, tocar as músicas, Flyin' the Blue Dream, tocava junto com o Satriani, ali que o negócio começou, o que mais me ajudou foi tirar músicas do Satriani, porque ali eu aprendi a técnica de ligados, ali que eu aprendi, esse mala do equalizador aí, ele me deu algumas dicas, aqui é um slide, aqui escorrega, aqui é assim, falei, mas cadê o 53, o 54, eu falei, não existe esse negócio, o negócio é 5, escorrega para 7, puxa, puxa, eu falei, nossa senhora, então tá bom, daí comecei a tirar, ele falou assim, seja uma coisa que ele falou, que ele me ajudou muito, e que eu trago isso para sempre na minha vida, ele falou, tá vendo esses detalhezinhos todos aqui, o slide, hammer on, pull off, eu falei, não estou entendendo o que você está falando, tá, esse negócio escorrega, liga, puxa, sabe, falei, sei, faça todos, tudo que está aqui você faça, seja caprichoso, daí eu fui, nossa, era um slide, era um vibrato, eu fazia tudo que estava ali, isso me ajudou muito, o capricho, eu sou de signo de virgem, então, um virginiano tem esse lance de ser minucioso, e eu sempre fui, e aquilo me ajudou muito em tocar, meio que quando esse cara me viu tocando, esse cara virou o nariz assim, eu tocando as músicas, um dia eu fui na casa dele, mostrei, e algumas coisas assim, mas não estava assim top, mas estava indo, e eu fazia os arpejos, e como ele não gostava do fulano lá, e o fulano tinha me passado uns negócios, e eu fazia assim, fazia até umas caretas do fulano, e ele falou, isso daí é coisa lá do, aquele becil lá, né, eu falei, é, que legal que ele me passou assim, é, você gosta de velocidade? Então beleza, ele pegou um backing track que ele fez, da música Alves, e colocou assim no BPM 200, pode tocar, gosta de velocidade? Pode tocar, toca assim, então, viu que perde todo o sentido do negócio, eu falei, nossa, nossa, velho, tem uns caras mala, né, mas é isso daí, mas são perrengues que a gente passa na vida, e foi isso daí, e depois, vem agora, depois que eu passei por tudo isso, sempre continuei estudando, nossa, de manhã, até, de manhã não, da hora do almoço até a noite, foi um perrengue muito bacana, agora, o bacana é falar, como foi a minha trajetória com aulas. O guitarrista que dava aula, na minha época, era considerado os pixels das galáxias, né, eu falei, puxa, eu também preciso da aula, né, então, apesar de já ajudar o meu pai, com alguns alunos, mas eu queria ter os meus alunos, queria poder chegar e falar, isso aqui é o meu aluno, tô dando aula, sabe, na real, eu não teria muito conhecimento, já, para começar a dar aula, mas, a pira bateu mais forte, falei, não, quero dar aula, e vamos, vamos pra cima, né, o que aconteceu, na minha época, tinha um jornal, que chamava, Alô Negócios, você fazia anúncios gratuitos, você pegava o telefone, ligava lá, tinha uma atendente, falava, quero fazer um anúncio, você tinha um determinado número de palavras, que você poderia colocar nesse anúncio, viu, a galera pirava, com isso daí, assim, que era novidade, então, você ligava lá, o que você quer anunciar, ah, eu quero anunciar um videogame, um videogame custava, sei lá, cem reais, você anunciava ele por dez reais, ah, qual que vai ser o número, qual que é o número lá do nó, é lá, velho, vamos colocar o número dele lá, ah, tá, ah, o número é tal aí, beleza, pode pôr, o nome é Pedro, Pedro, isso mesmo, o nome é Pedro, ah, fechou, então tá bom, Pedro, muito obrigado, tá bom, de repente, pegava o jornal, Pedro vende videogame, dez reais, ah, meu do céu, chegava o outro dia lá, no, no, na escola, nossa, velho, meu pai quer me matar, bicho, não sei, colocaram o videogame lá, não suporto, ah, daí a mãe do Pia, conversando com a minha mãe, você acredita, que anunciaram o videogame lá, nossa, meu telefone não para, eu e os amigos bem quietinhos, hein, que sacanagem isso, aí está, essa foi a história, malavandras, né, malvadagem com, malvadeza, certo, com malandragem, daí eu falei assim, tá, deixa eu, vou fazer um negócio agora sério, alô, quero fazer um anúncio, qual vai ser o anúncio, é, coloca aí, aulas de guitarra com Gustavo Guerra, técnicas de Steve Bay, certo, escreve aí, Steve, Bay, isso, Steve Bay, coloca Frank, Frank Aguiar, não, não é Frank, Frank Gambale, não, Gambale, eu falava Gambali, né, coloca Frank Gambali, Gambali, é com I no final, é, com I no final, na verdade é com E, mas não sabia, escreve aí, Frank Gambali, Paul Gilbert, e coloca aí, sei lá, Joe Satriani, Joe, Joe, Joey, Joe, é Joe? Com H, não, com E, ah tá, coloca aí, Joe Satriani, com I no final também, certo, tu coloca com I, porque fica mais americano o negócio, beleza, tudo errado o nome dos caras, mas beleza, eu falei assim, putz, depois que eu fui ver meu anúncio, falei, nossa velho, escrevi errado, quer dizer, falei errado pra mulher, o nome dos caras, nossa, ainda bem que eu não coloquei, Zach Wild, senão ia sair uma desgraceira, é que a gente estudava inglês na nossa época, assim, por exemplo, assim, t-shirt, né, a gente, a gente escrevia como, como escutava, né, t-shirt, né, era mais ou menos assim o inglês, então eu acabei falando tudo errado, mas graças a Deus que o Zach Wilde não tava ali, falei, putz, beleza, eu falei, nossa, coloquei tudo errado, o meu nome ali tá certo, mas, nossa senhora, falei, tudo bem, e nada de tocar o telefone, nada de tocar o telefone, eu pensei assim, falei com meu pai, falei, pai, ninguém gosta de Frank Gamba, ali, né, nem gosta disso, Satriani, ninguém gosta dessas coisas, de repente, de repente, tocou o telefone, alô, eu queria saber sobre aulas de guitarra, falei, comigo mesmo, falei, é eu mesmo, quem tá falando aqui, é o professor, é o professor, você que é o Gustavo, eu falei, eu sou eu mesmo, não tinha essa voz, né, eu acho que eu tinha uma voz assim, alô, é o Gustavo, que é, é, eu dou a aula de guitarra, aquela voz de adolescente, né, que é meio a mim, que é meio viada, assim, sabe, então eu tinha a voz assim, beleza, assim, ele falou, como é que funcionam as suas aulas, eu falei, minhas aulas são assim, é, uma aula por semana, com duração de uma hora e meia, falei, nossa, eu vou desbancar todo mundo, né, todo mundo dava uma hora, eu falei, não, eu vou vir com uma hora e meia, a uma hora e meia, qual é o valor? Eu falei, é 15 reais, nossa, a galera na época, cobrava 45, né, o dinheiro, naquela época, né, que valia, né, 50, os mais caros custavam 60 reais, então já era uma, era uma grana, né, no dinheiro de hoje, a gente fala assim, ah, puxa, encontra um cara, cobra 100 reais para dar aula, que já é muito barato, às vezes um cara melhor cobra 300, outros cobram 500, 600, né, tá, mas vamos falar do, do 100 reais, assim, que já é uma aula, assim, que a galera paga, assim, claro que você não vai conseguir fazer aula com um cara alto nível, né, mas 100zão, beleza, o cara cobrava 100, eu cobrava tipo 20 reais, então, era um, uma fuga de preços ali, nervosa, o cara falou 15 reais, eu falei, ah, 15 reais, ai, detalhe, meu garoto, tem uma aula demonstrativa totalmente grátis, eu falei assim, quando eu desligava o telefone, por que que eu falei de aula grátis, meu, nossa, não era pra falar a hora, mas tudo bem, chegava lá o cara, falou assim, vamos marcar tal hora, tal dia, eu pensava assim, puta, bem no horário que eu estudo, não, mas o cara tem aluno, né, mas tudo bem, pode ser esse horário, chegava o cara lá, aqui da aula de guitarra, não tinha placa, não tinha nada, pra chegar na minha casa, meu, você tinha que pegar um barco, você tinha que falar com o preto velho na esquina, você sabe onde Judas perdeu as botas, é um pouquinho mais pra frente, era uma quebrada, nossa, tinha um, pra chegar, os caras que chegavam de ônibus, meu, os caras tinham que atravessar uma ponte, é, uma ponte, tinha um rio, na verdade a gente chamava de valetão, tá ligado, assim, ô galera, vamos ali no valetão, bater um papo, era mais ou menos assim, o cara descia do ônibus, era uma ponte de madeira, velho, nossa senhora, tudo bem, eu falei, ó senhor, você desceu do ônibus, passou a ponte, é a minha casa ali, certo, tá, chegava, o cara falou, nossa senhora, vou ser morto aqui, né, chegava o cara, falou, senhor, é aqui que dá aula de guitarra, falei, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, é, quem é o professor? Falei, sou eu, o cara olhava assim, mas é uma criança, é, o cara, ficava uma situação tão chata ali, assim, né, mas eu, eu meio que não me importava, falei, não, é eu mesmo, daí o cara falou assim, não, eu falei assim, não, fica tranquilo, isso aqui é uma aula totalmente grátis, né, o cara falou, puta, perdi a passagem, perdi o meu tempo, vem aqui o pirralho da aula, não pode, falei, quanto tempo você já toca? fica, ah, eu já toco há cinco anos, eu falei, puta que pariu, eu só toco há oito meses, o cara perguntava, quanto tempo você já toca guitarra? Eu falava assim, oito meses, o tempo que o cara falou assim, você está de brincadeira comigo, né, falei, não, não estou de brincadeira, eu falei assim, meu, existe uma grande diferença de você estudar guitarra há oito meses, e você tocar guitarra há dez anos, existe uma grande diferença disso, é, eu falei, falei para ele assim, meu, é uma aula demonstrativa, se você achar que eu não estou no nível para te dar aula, fica bem tranquilo, né, vamos aqui conversar, no máximo a gente pode tomar um café, esse é amigo, né, no máximo, né, mas antes eu já tinha conversado com meu pai, falei, pai, meu Deus do céu, vai que o cara chega e toca mais que eu, sabe mais coisas, daí como é que eu fico? Meu pai falou assim, ó, vou te dar uma dica, chegou o aluno, você faz o seguinte, você dá a guitarra para ele primeiro, porque daí você vai ver o que ele está fazendo, daí, se você der conta, você pega a guitarra e mostra as coisas para ele, se você ver que não dá conta, você chama o papai, é, eu falei, então tá bom, nossa, eu já sabia, pô, tocava a música do Satriani, claro, decorava as notas, já sabia tocar os negócios ali, eu falei, não, vamos para cima, né, daí o cara sentou, eu falei, meu, o que você sabe tocar? Eu falei, toca a guitarra, o cara pegou a guitarra e começou, tin, toi, falei, nossa, tá em casa, você toca há cinco anos, né, é claro, eu não era boçal ali, eu sempre fui, é, fui mais humilde ali, assim, mas tive a minha época boçal, eu já vou contar para vocês, mas, eu vi assim, nossa, tá em casa, eu falei assim, o que você gostaria de aprender? Ah, as coisas que você escreveu lá no anúncio, lá, Steve Bay, essas coisas, eu quero aprender Steve Bay, Satriani, Frank Gambale, Isaac Wilder, falei, pô, tão massa, né, então me passa aqui, tá, meu garoto, não sabia fazer uma nota lenta, eu não, olha, se era uma coisa, parar numa nota, era isso que eu não sabia fazer na vida, eu só sabia descer escala a mil por hora, daí eu desci as escalas, pegava, falou assim, Satriani, daí eu pegava, Satriani, vou tocar uma música, qual que você quer aqui do álbum? O Marrento, né, velho? Falei assim, sabe tocar always, porque o lance, os caras nem estavam muito acostumados ainda com a fritação mesmo, dava uma impressionada, mas eles gostavam do tararão, daí eu falei, puta, falei, olha esse, puta, tranquilo, daí eu começava, junto com Satriani, não tinha playback, né, era ali junto, tinha já uns hacks aqui, falei, puta, eu tocava, o cara, porra meu, que legal, você toca até um pouco tempo, você falou, é, foi, então tá, vai querer fechar a aula, alguma coisa, já na lata, assim, na lata, assim, você vai querer fechar a aula, falei, vou dar uma pensadinha, e qualquer coisa eu retorno, falei, ué, acho que o cara não sentiu a vontade, de fazer a aula com pirralho, mas, aquele aluno, eu tinha condição de ensinar, né, ensinar o que eu já sabia, assim, né, ia ser uma experiência bacana, mas o cara, o cara não voltou, nunca mais me ligou, né, falei, putz, daí meu pai falou, daí conseguiu fechar o aluno, falei, não, não sei, acho que não, não deu muito certo, tá, beleza, o cara foi embora, nossa, daí passou lá, assim, sei lá, uma semana, nada do telefone tocar, meu anúncio já tava quase expirando lá, e, eu falei assim, puta, nada de tocar, daí tocou o telefone, alô, da padaria, não, não é da padaria, meu, porque, porque aulas de guitarra, nem era, da minha casa, ele ligava lá, daí tocou o telefone de novo, falei, nossa, é agora, é agora, Gustavo Guerra, eu já falava assim, já não atendi alô mais, eu já falava, Gustavo Guerra, o cara, meu pai, falou assim, fica mais profissional, né, Gustavo Guerra, é, o Pedro tá aí, falei, não, aqui não mora nenhum Pedro, ah, então tá bom, meu, era só a ligação errada, daí, falei assim, ah, não vou atender mais o telefone, não, mas vai que é um aluno, né, Gustavo Guerra, aí eu queria saber sobre a aula de guitarra, é eu mesmo, é aqui, certo, ele, quanto que é, 15 reais por mês, eu vou durar uma hora e meia, aula demonstrativa, não, não precisa trazer a guitarra, Steve Bay, sei, aham, Malmsteen, quando ele falou Malmsteen, eu falei, nossa, ô desgraça, Malmsteen, sei, né, tá, então, vou marcar, falei, filhos, chegou o piazão lá, nunca vou me esquecer, chegou o cabelão lá, cabelão, assim, ele tinha mais ou menos a minha idade, assim, daí não ficou tão feio, assim, mas ele, é, é, é você que dá aula, sempre era assim, é você que dá aula, falei, é eu mesmo, certo, tá, é lá no portão já, né, tinha uns caras, tocava a campainha, né, ou às vezes ninguém atendia, tava o Noia lá gritando, Gustavo, Gustavo, falou, era assim, falou, opa, tô indo aí, garoto, sou eu mesmo aqui, ah, então tá bom, vamos chegar ali, na parada ali, tinha o meu pai, tinha um estúdio, né, então eu já usava ali, ah, o que que você, mostrava os negócios, ele falou assim, pega a guitarrinha, moço, pega uma guitarrinha e faz teu nome, vamos ver o que que vocês, sabe tocar, né, daí o cara pegava, tocava assim, esse já tocava melhor que aquele outro, eu falei, caramba, vai dar trabalho esse Pia, filha da mãe, ele tá indo também, hum, eu falei, tá estudando ou garotinho, ele falou assim, ah, eu estudo todo dia, coisa que eu gosto muito, gosto, falei, só que naquela época não tinha informação, não era aquele cara que ia na internet, ia buscar uma tablatura, buscar uma free lessons no site gustavoguerra.com.br, né, então, não tinha essas coisas, o cara meio que pegava ali por osmose algumas coisas, ou um amigo emprestava, geralmente quem emprestava eram os amigos que viajavam pra gringa, certo, o cara comprava, esses compravam realmente pra colecionar, né, e emprestava, emprestava, tinha uns caras gente boa, né, e daí eu falei, nossa senhora, eu falei, beleza, é, beleza, quer fechar? Ah, ele falou, eu quero, vou pagar, quer fazer aula já? Falei, não, vamos começar, eu tinha, falei, ele falou, como é que você tá de horário? Eu falei, eu tô com a agenda bem complicada, mas acho que dá pra gente fazer, complicada nada, né, não tinha nenhum aluno, não tinha nada pra fazer, eu só tinha que estudar guitarra, mas eu falava que a agenda já tava cheia, né, eu falei, não, tá muito concorrido aqui, né, muita gente me procura pra aulas de guitarra, não tinha nenhum aluno na vida, né, falei, então beleza, é, coloquei a guitarrinha na mão, ele tocou, falei, vai dar conta, falei, meu, vou te passar primeiro uma escala, sobe e desce, assim, ó, paletada é assim, baixo, cima, 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 baixo, cima, e bababá, bababá, falei assim, tá, entendeu, tá, daí eu passei, o Piazão meio que já conseguiu fazer, eu falei, nossa, eu pensei na minha cabeça, passei uma escala, sabe fazer arpejo? Sem organização nenhuma, sabe fazer arpejo? Eu sei alguns, falei, filha da mãe, como alguns? Eu sei um, e você sabe alguns? Aí você me ferra, né, pensei comigo, daí ele me mostrou um, falei, ah, esse é bem legal, quase que eu falei, passa pra mim, quer dizer, falei, bacana, vou te passar um melhor ainda, meu, que esse daí, não sei de quem é, mas esse daqui é do Frank Gambale, certo, conhece o Frank Gambale? Vou te passar o do Gambale, esse aí, não sei de quem que é esse daí, parece que o arpejo tinha dono, né, o arpejo é de fulano, de tal, é de ciclano, não tem, na minha cabeça era assim, essa escala, essa escala, é do Steve By, só que essa outra é do Satriar, então, um não pode usar a escala do outro, porque se não, dá plágio, certo? e vou te passar o do Gambale, passei lá o arpejo do Gambale, mal eu conseguia fazer o arpejo, mas fazia, fazia bonitinho assim, mas não que nem o Gambale, né, e o cara, ah, legal, eu pensei, nossa, meu Deus do céu, o Piazão já tá quase conseguindo fazer o arpejo, não tinha playback, não tinha nada, eu falei, você trouxe caderno? Eu não trouxe caderno, falei, nossa senhora, eu tenho que anotar esse negócio pro cara, né, porque a hora que você puxa um caderno e começa a anotar, o tempo da aula vai que vai, né, eu falei, peraí que eu vou pegar uma folha, vou lá pegar uma folha, vou fazer a tablatura, garoto, eu pegava uma régua, isso daí já passava um pouco do tempo, né, pegava um lápis de cor, não, isso daí não, né, mas eu pensava que passava o tempo, mas não passava na real, porque eu pensei assim, uma hora e meia de aula, eu olhava no relógio, já passei um monte de coisa, eu falei, nossa, falta uma hora e dez de aula ainda, é muita coisa, né, faltava uma hora e dez ainda, eu falei, meu Deus, eu só dei vinte minutos de aula, eu falei, não, beleza, vamos anotar aqui, né, eu começava, cinquenta e três, não, cinquenta e três, não, é tablatura, dez, nove, tá, tudo certo, eu falei, não, beleza, ó, veja se você entende, sabe tablatura? Ah, eu não sei, falei, graças a Deus, então eu vou te ensinar, meu garoto, lá, pelo menos a aula ia andando, né, falou, isso aqui tem uma linha, né, aqui ó, corda seis, corda cinco, três, dois, um, tudo que tá aqui, assim, né, aqui eu vou colocar cinquenta, não, cinquenta e três, não, vou colocar dez aqui, certo, ó, casa dez, corda seis, casa dez, beleza, fechou, ah, entendi, falei, então faz aí, beleza, nossa senhora, meu, a aula, a primeira aula do cara de uma hora e meia, nunca terminava, eu falei, nossa, tô ferrado, essa aula não termina muito, eu, eu ganhei quinze reais, mas tudo bem, eu tava feliz pra caramba, não tava desanimado, eu tava nervoso, mas eu tava feliz, quando eu terminei aquela aula, peguei o dinheirinho, mostrei pro meu pai, falei, ganhei quinze reais, meu pai falou, pô, que legal, parabéns, filho, é isso daí, eu tô do faceiro, né, nossa, no outro dia, fui pra aula, daí, vamos jogar bola, falei, não, vou dar aula, velho, nem tinha aluno, mas eu pensava na minha cabeça, que eu já tinha aluno, né, falei, não, vou dar aula, meu, e pá, orra, velho, ontem foi complicado, meu dia, meu, dei aula, era bonito, né, porque o cara falou assim, porra, entre os amigos ali, o cara não era mais um guitarrista, ele era um professor, né, de guitarras, e o cara não sabia nada, e já era um professor, né, putz, daí beleza, daí aquele aluno já tava garantido, daí eu falava, meu Deus, aquele piazão já manja, daí eu já me preocupava com a aula dele, meu, dois dias antes, certo, eu chegava lá, pô, me preocupava todo com a aula dele, eu falei, nossa, vou estudar isso pra passar, vou estudar, isso, isso me ajudou, porque eu tinha que estudar pra passar as coisas, então não me deixou ficar preguiçoso, na real, nunca fui preguiçoso, mas, né, ajudou, né, daí faltava dez minutos pra aula do cara lá, né, o único aluno que eu tinha, ele me ligava, falou assim, ô Gustavo, eu não vou poder ir na aula, tem como repor? Falei, meu, eu tô dois dias preparando, na minha cabeça, eu dois dias preparando a aula dele, já tinha ido no banheiro umas dez vezes, e você me liga falando que não vem, e quer repor? dá pra repor? Falei, dá. Outro, eu tinha que repor a aula, falei, dá pra ser amanhã? Eu falei, pode ser amanhã, falei, então tá bom, falei, nossa, meu pai falou, cadê o teu aluno? não veio, tive que remarcar a aula dele, né, nossa, a pior coisa pra um professor, você que faz aula, meu, você falta, deixa quieto, o cara já se programou pra aula, o cara já tem um monte de coisa, meu, deixa quieto, deixa o cara ganhar uma, sabe, não queira ganhar todas, vai na aula, ele tá te esperando, ele tá fazendo a parte dele, em esperar você, agora, se você não vai, por qualquer motivo, se tiver aí no médico, se tiver mal, meu, deixa quieto a aula, o cara ganhou, você perdeu? Não, você tá ganhando um amigo, você tá ajudando o cara ali, independente se o cara já tá lá em cima ou não, e, hoje meus alunos, eu tenho pouquíssimos alunos hoje, né, porque eu tenho meu site, né, gustavoguerra.com.br, então, eu não tenho muitos alunos, são pouquíssimos, mas, meus alunos hoje, o cara, faltou, eles, eles nem falam pra mim, ah, dá pra repor, mas geralmente eu faço, como eu já tô desde sempre, assim, com esse negócio de repor a aula, eu não reponho mais aula, presencial, mas eu faço um vídeo pro meu aluno, coloco lá no site, então, ele não acaba perdendo, e nem eu, então, eu uso o horário pra, pra produzir material pra ele, assim, mas antigamente eu tinha que repor a aula, né, então, se você tem que ter o professor, que você paga pouquinho, meu, às vezes você não pode ir na aula, deixa, deixa passar, meu, fala pra ele assim, meu, é, só que não precisa repor não, deixa assim, tá de boa, ele vai ficar feliz pra caralho, porque ele viu que você teve, consideração com ele, porque no horário ele estava lá, e também o professor picareta, que desmarca o horário toda hora, ou acaba a luz, ou tá chovendo, ou tá não sei o que, ou foi tocar, ou tá sem a corda da guitarra, meu, esse daí, esse daí você tem que parar de fazer aula com ele, porque daí é malandragem, eu nunca, nesse período, eu nunca cancelei aulas, assim, é claro que a palavra nunca é muito forte, já tive que cancelar a aula, sim, mas, eu sempre falava, meu, avisava com antecedência, falava, meu, não vou poder, mas já vamos marcar outro dia, nunca enrolei um aluno na vida, nunca deixei de dar aula, mas tem um episódio, meu, muito doido, que eu fiquei puto da cara, tá, beleza, vamos ver se eu lembro, vou contar agora aqui, mais tarde, vou ver se eu lembro disso daí, que as histórias são assim, né, as histórias vão vindo, e eu vou contando, que eu vou lembrando, às vezes pode ser que eu esqueça de alguma coisa, mas estou bem minucioso ali no negócio, beleza, eu já tinha esse aluno, daí tocou o telefone, falou assim, alô, eu, alô, queria saber sobre aulas de guitarra, é aí mesmo? Eu falei, é aqui mesmo, sim, como é que funciona? 15 reais, né, sim, uma hora e meia, aula demonstrativa, tá, beleza, então eu falei, vamos marcar, vamos marcar, chegou o cara lá, o cara desse tamanhozinho, já era bem mais velho, tinha o cabelo branco e tudo mais, assim, cabelo branco assim, que nem o meu, assim, né, já tem seus 40 anos aí, era mais novo, acho, beleza, e eu com um molecão, assim, meninão, assim, adolescente, o cara chegou, falou, é você que vai dar aula? Eu falei, é, mas aí eu falei, é gratuito, aquele negócio, aquele balelo todo, né, toque a guitarra, toca aí, mostra, beleza, o cara não sabia, o cara viu eu tocando, falou, que gosta de satriano, colocava o satriano, tocava junto ali, assim, subiu uma escala, desceu uma escala, falei, curtiu, ah, gostei, vou querer fazer a aula, beleza, falei, então a gente vai pegar aqui um exercício, pá, 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 e assim, pegar uma escala que eu sabia, sabe arpejo? Era assim, sabe a escala? Não? Então ele ia, vou te passar a escala, sabe aquele arpejo? Vou passar aquele arpejo. Daí o cara falou assim, Gustavo, eu queria aprender a tocar umas músicas, quando ele falou isso, né, deu aquele frio na espinha, eu falei, tirar a música? É, você tem como me passar uma música? Falei assim, que música que você quer? Eu quero uma música do Engenheiros do Havaí, Engenheiros do Havaí, meu filho, o que que a gente acha disso? Ah, vou te mostrar, eu trouxe aqui uma fita cassete, fitinha, coloquei lá, play, escutei aquele negócio, falei, meu Deus do céu, que coisa mais doida, eu nunca vi música com vocal, na verdade, eu já tinha visto, mas eu estava tão acostumado com som instrumental, só instrumental, quando eu escutava alguma voz, assim, eu já achava estranho, falei, caramba, esses caras cantando em cima, como que eu vou achar as notas que estão ali embaixo? Eu não sabia tirar a música de ouvido, não sabia, daí eu falei, nossa senhora, eu cheguei para ele, ele falou assim, meu, faz o seguinte, pega a guitarra aqui, faz aquele, faz aquele arpejo, sabe fazer arpejo? Faz o arpejo aí, que eu já venho, vou no banheiro, eu falava assim, você quer tomar uma água? Quer tomar uma aguinha? Eu vou buscar, para você ir para mim, certo? Então eu ia lá, falei, pai, ferrou, o cara quer uma música lá do Engenheiros do Havaí, eu não sei tirar, eu falei, eu vou lá tirar a música lá para você, daí meu pai vinha lá, assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para o cara? Mas eu era sempre muito ligeiro, né? Falei, meu, o seguinte, estava lá, pegando a aguinha lá para a gente, eu estava trocando uma ideia com meu pai, ele já sabe essa música, então, às vezes eu vou te demorar uns, uns 10 anos para tirar essa música aí, meu pai já sabe, então ele já te passa, não tem problema? não tem problema, eu falei, graças a Deus, eu fiquei sentado aqui, e meu pai também não sabia a música, colocou a fita cassete lá, e eu falei, não, essa velha é foda mesmo, e meu pai já era assim, meu pai já dava aula há muito tempo, falou assim, é assim, o primeiro acorde, sabe, eu acordo, o cara, sabe, o dedo, você acorda, tá, tem o meu pai, agora você faz assim, e a aula do cara passou ali, o que passa, eu fiquei só olhando, falei, pai do céu, a coisa mais difícil que eu imaginava, como é que, você precisa me ensinar a tirar música, ele falou, é difícil ensinar a tirar música, como você conseguiu, ter velocidade em uma escala, meu pai era bem assim, na verdade você não sabe nada, ele falou assim, você sabe uma escala, um arpejo, e sabe ali decoradas as músicas do Satriani, que você tá tirando, e mal e porcamente, né, falei, como assim pai, mal e porcamente, não tá bom, não tá filho, não tá bom, não fique se enganando, falei, não, mas tá bom pai, tá bem, eu tô fazendo, eu falei, não tá igual filho, você não tá tocando igual, sabe, daí, como assim, não tô tocando, o arpejo do gambale, ele falou, mas olha, não tá nem perto filho, você precisa se dedicar, mas pai, eu tô me dedicando, ele falou, não, mas, tem que se dedicar mais, não é bem assim, você já tá achando que você tá tocando, só que você não sabe nada, você não sabe nem dar aula, você não sabe nem fazer o arpejo, você não sabe nem fazer a escala, e tá tocando as músicas mal e porcamente, eu fiquei puto, porque eu já pensava que eu era o Satriani, falei, nossa senhora, eu briguei muito com meu pai, a gente brigou muito, era um lance assim, não posso falar que era amor e ódio, porque jamais, era amor e amor que eu sentia pelo meu pai, meu pai era a figura mais importante da minha vida, assim, e meu pai era em primeiro lugar de tudo, né, ele era em primeiro lugar, era primeiro meu pai, depois minha mãe, era tudo assim, hoje minha mãe, como eu não tenho mais ele, mas, whatever, né, e depois eu conto as histórias, mas, daí eu falei, pai, eu já fiquei fudido da cara, nem falei com ele mais aquele dia, e não sei o que, e aquilo ficou na minha cabeça, daí os caras ligavam lá, aula de guitarra, falei, não tem vaga, todo preenchido já, meu garoto, as vagas são complicadas, falei, nossa senhora, e eu já tinha meus dois alunos, falei, pai, me ensina como é que é, ele falou, então vamos fazer o seguinte, pegue uma música bem simples, vamos começar com uma música bem simples, é, Raul Seixas, falei, não, mas tem umas coisas, tá, eu vou tentar, primeiro você acha, as notas mais graves, tenta ver o que você acha, meu, eu acho que aquela música do Raul Seixas, tinha algum pacto, porque todas as notas, que eu tentava, na guitarra inteira, não tinha nenhuma que servia na música, é, porque eu não entendia, véi, bati uma nota, ela poderia, ela poderia estar certa, como poderia estar errada, que eu não sabia identificar, olha só que nóia, falei, nossa senhora, mas tá, e daí um dia, eu achei uma nota, falei, pai, pai, vem aqui, pai, vê se é essa aqui, vê se é essa, ele falou, não, não é essa, eu tô no feliz da vida, ele falou, vai tentando, então, eu tô em, tô em, tô em, meu Deus do céu, aquele dia, eu tirando o Stevie Bay, essas coisas assim, pra tirar uma música ridícula, eu não conseguia tirar, nenhum nirvana, nada, porque tudo que meu pai me passava, tá, e meu pai falava assim, vamos fazer o seguinte, é, então, eu vou te ajudar, mas meu pai nunca me deixou na dificuldade, só aquele dia que eu fiquei assim, catando milho lá, porque eu queria, acho que ele tava dando aula também, fazendo alguma coisa, né, e, ele falou, meu, vou fazer o seguinte, você fica aqui assim, eu vou bater uma nota aqui na guitarra, tipo o que, acha a nota pra mim, ele batia tipo um lá solto, e eu ficava, é essa pai? Não, não é essa, ele batia isso aqui, e eu aqui, é essa pai, meu pai, coitado, ele deve ter pensado assim, é um filho de uma puta mesmo, nossa, daí eu falei assim, daí ele falava assim, tenta alguma corda solta, deu assim, ele batia o lá, e eu, é essa pai, não é essa filho, é, eu sou o lá de novo, daí eu batia, é essa pai, ele falou, pô, você tá, você tá escutando, você tá adivinhando, eu falei assim, mais ou menos, eu tô, tô meio que nos dois ali, né, daí eu bati o lá, tom, daí ele, tom, falou, tá aí, ó, você escutou? bate de novo aí, pra eu ver, eu falei assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é, ele falou, seu animal, é, eu falei, burra, achei, falou, você não achou, você ficou, tudo bem, daí ele foi ali, e daí ele fazia um acordezinho, falou, acho o acorde, eu ficava ali, daí eu já comecei, eu falei, nossa, eu vou tirar a música, não tirava com aluno, né, porque eu ia me ferrar, daí eu pegava umas músicas, daí eu falei, nossa, eu não tô estudando técnica, eu não tô estudando arpejo, não tô estudando satriane, agora eu tô perdendo meu tempo, mas na verdade eu estava ganhando, né, daí eu ia lá, mas, daí eu começava, e foram muitas tentativas que não deram certo, daí depois de alguns meses eu, tom, tom, falei, agora sim, agora eu já achei os acordes, um dia eu tirei uma música, né, falei, ó pai, tirei uma música, daí, três acordes lá, alguma coisa assim, né, daí ele falou assim, só tem um acorde errado, eu falei, nossa senhora, ainda é isso, aquele acorde é maior, e não menor, falei, tá, daí eu pegava e fazia, realmente, e daí eu comecei a tirar músicas, daí eu comecei a tirar alguns solos, eu sempre chegava para o meu pai, tá certo, porque não tinha a internet, não tinha uma tablatura, não tinha nada, né, era fita cassete e vinil, era isso, daí o meu pai falou, tem aquela matinha que está errada, aquilo ali está errado, isso aqui está certo, aí eu vou te ajudar a tirar junto, ó, está escutando essa daqui, pá, pá, daí eu comecei a tirar muita música, depois que o meu ouvido ele falou, opa, achou, achou, achou a fonte, eu comecei a tirar músicas, daí os alunos chegavam assim, quero tirar uma música, eu falei, qual que você quer? Ah, eu quero uma etálica, beleza, eu começava já a tirar os negócios, ah, eu quero tal coisa, ah, eu quero o Iron Maiden, ah, eu quero, pô, eu já, agora eu sou já um professor, né, beleza, tirava os negócios, e fiquei bem feliz, aquele segundo aluno que eu tinha comentado, né, que ele pediu música e não sei o que, assim, ele um dia chegou e falou assim, Gustavo, eu quero entender como funciona, esse acorde, é, quero entender, por que que pode ser assim, quero entender qual escala eu uso em cima desse acorde, eu falei, mas você olha, meu, eu acho que, eu quase, o que eu falei pra ele, eu vou te dar o teu dinheiro de volta, você é muito chato, você é muito chato, você é muito curioso, né, claro, não fiz isso, né, eu falei, nossa senhora, mas cada vez está dificultando mais o meu lado de professor, né, os caras vêm com uns negócios doidos, o que foi legal foi que eu comecei a ter que buscar informações, né, estudar outras coisas, não ficar só no sobe dessa escala, ou só em Deusando Satriani, eu pensei em outros meios, né, pô, tinha que ter ouvido pra tirar a música, tinha que conhecer as coisas, meu pai me ensinou muita coisa, de teoria musical, intervalos, né, quando ele começou a me ensinar intervalos, das escalas, tônica, segunda maior, terça maior, tom, tom, semitom, eu falei, nossa senhora, nossa, chato isso, mas tudo bem, deu uma hora, me encantei, falei, não, beleza, daí chegava na escola, na hora do recreio, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, segunda maior, terça maior, e pá, daí comecei a me dedicar, porque daí eu não tava com a guitarra, eu falei, não estou com a guitarra, vou estudar teoria, deu o professor lá no quadro, lá explicando lá o negócio lá de história, sei lá o que que tava explicando, e eu ali, só olhando ali, daí, quarta aumentada, quinta justa, oitava, dórico, dó, acento, dórico, tônica, segunda maior, terça maior, não, terça menor, olhar pro quadro, o professor falou assim, ô Gustavão, beleza aí, tá bom, tá anotando tudo aí, tô, quarta aumentada, chegou o professor, não vi o cara, o cara chegou do meu lado, olhou assim, mas o que que é isso aí, Gustavo? Falei, não, professor, eu tô estudando música, ele falou, não é pra estudar música, você tem que estudar a minha matéria aqui, o que que você tá estudando música? A próxima vez que eu te ver com esse caderninho, você, pô, vaza da minha aula, falei, nossa senhora, daí dava o recreio, não sei o que, falei, comecei a tônica, até meus amigos sabiam, tinha um amigo que sabia, tom, tom, semitom, tom, 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 eu só falava isso, já tava virando nóia isso o negócio, né? Beleza, estudei a teoria, daí chegava o cara lá, perguntava, Gustavo, como é que funciona? Falei, sabe tom, tom, semitom, quarta justa, quinta justa, sabe essas coisas? Não, eu não sei, falei, então vem cá que eu vou te ensinar. Eu falei, mas pra que serve isso aqui? Você faz pergunta demais, né? Meu Deus do céu, vamos aprender aqui com o professor, tônica, segunda maior, daí, tá, eu cheguei lá pro meu pai, pai, pra que serve esse negócio aqui? O cara perguntou e eu também quero saber. Ele foi me explicando, eu fui estudando, não sei o que, foi uma doideira, né? Daí um dia meu pai veio com uma videoaula, falei assim, ó filho, tem uma videoaula que um amigo do pai falou que era legal assim pra você pegar, é a parte de teoria, entender as coisas assim, beleza, daí pegou uma fita VHS, Mozart Mello, falei, quem que é o doido aqui? Tiozão aqui, falei assim, ah, um guitarrista bem professor de vários guitarristas bons assim, beleza, coloquei aqui a fita, não, meu, o som da guitarra daquele vídeo do Mozart, nossa, parecia um grilo dentro de uma caixa abafada, nossa, que tinha um, era feio demais, né? Falei, nossa, não tá igual a Steve By, né? Mas tudo bem, vamos ver assim, nossa, eu comecei a escutar ele falar e ver, os primeiros cinco minutos, meu olho começou a fazer assim, começou a fazer assim, dormi, eu era eu colocar aquela videoaula, escutar a voz do Mozart falando os negócios, eu dormia, meu, foi uma doida, nossa, às vezes eu tava pingando de sono, ele falando, eu ali achando, porque eu queria estudar outras coisas, mas tudo bem, estudei bastante coisa, algumas coisas eu não estudei e, daí eu falava, deixa eu tirar minhas coisas, mas eu, nossa, eu preciso saber como é que é que, eu falei, nossa, é uma doideira, viu? Às vezes eu estudava, à tarde minhas coisas, outras coisas de guitarra mesmo, chegava de noite, eu falava, eu tava acesão, eu falei, nossa, eu tenho que acordar cedo, eu vou colocar a videoaula do Mozart nela, eu tenho que colocar a videoaula do Mozart lá, e falava, tá, não dava cinco minutos e eu dormia, eu falei, nossa, beleza, daí papo vem, papo vai, já comecei a pegar mais alunos, e isso daí, as coisas já foram ficando mais legais, e apesar que tava encurtando o meu tempo de estudo, dar aula, mas mesmo assim, o começo das minhas aulas me ajudaram muito, porque eu tive que buscar informação, eu tinha que sanar uma dúvida do aluno, o mais rápido possível, e eu sempre tinha que ter material novo, né, então eu tenho essa pira, por isso que no site eu sempre tô atualizando as aulas, sempre tô colocando aulas novas, porque eu tenho essa nóia de sempre ter coisas diferenciadas ali, né, ter conteúdo novo de forma constante, porque eu venho dando aula há muitos anos, e eu sempre senti essa pressão, e com o meu site não é diferente, né, e, pô, beleza, isso daí me ajudou muito, e, tranquilo, mas só que, como meu pai já tinha me dado aquela mijada, falava, pô, Gustavo, você não sabe fazer direito o arpejo, você não sabe fazer, eu falei, nossa senhora, daí eu escutava de uns caras falavam assim, pô, você conhece o Paul Gilbert, em outros comentários, conhece o Paul Gilbert, eu falei assim, conheço, meu, tem uma videoaula dele lá, tô estudando, inclusive, lá, e o cara falou assim, pô, legal, ou você sabia que o Paul Gilbert acordava 5 horas da manhã? Eu falava, 5 horas da manhã, ele vai estudar, ele estudava lá no JIT, acordava às 5, falei, tá, e o segredo, acordar às 5 da manhã, minha aula começava às 7 e pouco, então, eu colocava o despertador 10 para às 5, e ficava lá morrendo de sono, acordava, nem escovava dente, nada, nossa, e estudava, 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 duas horas, falei, caramba, já estudei 5 horas, das 5 horas até às 7, né, falei, caramba, já estudei 2 horas, muito bom, e depois voltava da escola, às vezes não tinha aluno, ficava a tarde e a noite ali estudando, daí papo vai, isso foi uma das coisas que eu fiz por muito tempo, acordar às 5 horas da manhã para estudar, porque o Paul Gilbert fazia, eu também tinha que fazer, outra coisa que comentaram assim, falou assim, olha meu, o cara toca muito, nossa, o cara deve tirar sangue dos dedos, falei, caramba, tá aí o outro segredo, tirar sangue do dedo, falei, pô, beleza, daí um dia eu estava lá tocando, tocando meu dedo ali, falei, nossa, tem que sair sangue do dedo, daí eu falei, como é que vai sair sangue do dedo, só que eu corto, não, vamos aqui na guitarra, na guitarra, daí eu dava bend, 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 daí o dedo abriu um pouquinho, falei, nossa, vai sair, daí eu comecei a dar bend, só bend, 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 de repente, sai o sangue do dedo, falei, nossa senhora, eu comecei a tocar assim, doía, falei, nossa, mas saiu sangue, tinha a guitarra com sangue assim, eu falei, nossa, era o doiteiro, eu falei, eu queria sair sangue do dedo, acordar cinco da manhã, e as coisas que, tudo que falavam para mim, eu fazia, para ver se dava certo, mas foi uma doideira, tem altas coisas assim, é uma coisa que eu queria falar, de professor, que os caras, queria repor, e não sei o que, teve um episódio de um cara assim, que fez aula, falou, senhor Gustavo, quero fazer aula, beleza, beleza, e o cara pegou, fez duas aulas comigo, pagou, e não apareceu nunca mais, não apareceu, não apareceu, não me deu satisfação nada, meu, depois de um ano, o cara me procura, ô Gustavo, eu deixei pago aí duas aulas, falei, o que, quanto tempo faz isso? Um ano, falei, não, o cara ficou bravo, o cara queria as aulas, eu fiquei puto, falei, nossa, como assim, depois de um ano, você me procura, quer aula, meu preço já mudou, já é outra coisa, e, acabei dando a aula para o cara, meu, o cara ficou nervoso, meu, às vezes tem uns caras doidos, né, meu, mas isso daí, isso só foi um parêntese ali, que eu lembrei, que eu falei que ia contar, né, e, o lance do sangue no dedo, cinco horas da manhã, o sangue, uma vez só, mas os cinco horas da manhã, estudar, eu fiz bastante isso daí, depois eu falei, ah, não aguento mais, assim, né, mas é uma doideira, tem muitas histórias, assim, bem interessantes, assim, na, na minha trajetória, como guitarrista, assim, tem várias coisas que eu me lembro, quando meu pai estudava comigo, junto, me ajudando a melhorar a minha técnica, meu pai pegava uma escala cromática, e ele fazia de um lado, eu fazia do outro, a gente tocava junto, então, meu velho me ajudou demais nessa parte, assim, foi bem engraçado. Chegou uma época, meu, que meu pai chegou e falou assim, filho, eu acho que você tá precisando de uma guitarra melhor, pra que você consiga evoluir mais, assim, porque até então eu tocava com as guitarras do meu pai, e as guitarras não eram tão legais, assim, meu, tinha corda muito alta, tinha uma série de dificuldades, assim, né, e ele falou, pai, qual guitarra que você vai me dar, pai, qual guitarra? Ele falou assim, vamos comprar a Jen do Steve Vai pra você, do Steve Vai, né, eu falei, puta, Jen do Steve Vai, pai, nossa senhora, meu, meu pai tinha um brother, que o cara tinha, tinha muita grana, assim, na época, assim, o cara tinha um monte de coisa, só que não tinha a guitarra do Steve Vai, né, mas tinha uma Gibson Custom, eu nem sabia, eu achava uma bosta, né, mas eu queria a guitarra do Steve Vai, meu, daí um dia esse amigo do meu pai trouxe uma fita VHS, acho que ele foi jantar lá em casa, uma coisa assim, meu, quando eu coloquei no videocassete, aquele negócio, assim, meu, apareceu aquele, aquele cara com aquele dreadzão, Steve Vai, assim, novinho, assim, tinha recém lançado a Jen 7V, a guitarra branca do Vai, assim, e eu lembro que eu assisti o clipe da música Sexy Religion, Sexy Religion, falei, puta, meu, aquele clipe, ele tocando com a guitarra ao contrário, cabelão, de repente a guitarra passou assim no vídeo, assim, ó, falei, meu Deus do céu, eu quero essa guitarra, não sabia nem preço, não sabia nem quanto que a guitarra custava, não sabia se a gente tinha condição de ter a guitarra, meu, mas, eu fiquei ali pirando com aquilo, falei, nossa, eu preciso estudar mais, assim, pra quando chegar a Jen, assim, eu começar a estudar, falei, meu, foi uma empolgação, assim, forte, nessa época, meu pai tinha uma média de 25 alunos, 28, quase 30, ali, assim, eu tinha ali a média de 10 a 15 alunos, então, eu já tinha uma galerinha fazendo aula, né, tinha alunos que não tinham uma condição financeira boa, e tinha uns alunos que tinham bastante grana, assim, então, nós, meu, pra melhorar a nossa renda, porque era muito difícil, até nas aulas, eram complicados, né, porque bem no dia do pagamento, o aluno parava de fazer aula, né, então, ele pagava um mês, não vou continuar mais, meu, daí quebrava as pernas, né, então, o que a gente fazia? É, nós viajávamos, viajávamos pra São Paulo, e, e comprava instrumento, então, a gente ia lá, pô, via que tinha um pedalzinho baratinho, que tinha uma guitarrinha, ou às vezes a gente fazia um pacote de algumas coisas, trazia e vendia, e assim, ia rolando, era aula e venda de instrumentos, assim, né, meu, de repente, a gente começou a juntar uma grana, fazendo isso daí, viagem, meu, era alucinante essas viagens, assim, né, mas, era complicado, a gente pegava o busão, assim, aqui de Curitiba, pra ir pra São Paulo, é, pegava o busão de madrugada, tipo, meia noite, assim, meu, eu lembro que lá por umas quatro, quatro e meia, o ônibus parava num lugar, e eu queria comer coxinha, velho, queria comer uma coxinha, na verdade, era uma coxinha, assim, era uma coxinha de galinha, daí tinha a massa em cima, eu, nossa, eu queria comer aquilo, eu falei, pai, vamos lá comer coxinha, pai, vamos lá comer coxinha, nossa, era a melhor parte da viagem, era comer coxinha, né, eu era magrinho, mas a cabeça de gordo, sempre já teve, assim, na minha vida, e eu falei, putz, animal, a minha maior pira, que daí meu pai, quando a gente chegava lá em São Paulo, tinham, geralmente meu pai já era amigo dos lojistas, e tudo mais, assim, então os caras falavam, vamos almoçar com a gente, era o filé parmegiana, nossa, eu adorava, a gente ia num boteco lá, vinha o filé parmegiana, assim, e eu ia pra São Paulo, eu queria comer o filé parmegiana, tá, mas daí tá, a gente comprava equipamento, comprava as coisas, não tinha mercado livre, não tinha nada, ninguém sabia preço de nada, então era isso aí, é claro que a gente não enfiava faca, né, mas tinha uma porcentagem ali, porque a gente ia lá garimpar as coisas, chegava nas lojas, pô, esse pedal é legal, esse pedal, ah, quanto que você faz esse, mais esse, mais esse, mais esse, era tudo o dinheiro que a gente tinha, tá, daí o cara fazia um pacote, era bom o preço, a gente levava, vendia, daí fazia outra viagem, coxinha, filé parmegiana, pá, mais pedal, de repente guitarras, e aquilo foi ajudando, e a gente foi juntando uma grana, e eu sempre na cabeça, nossa, vou ganhar a Jan, vou ganhar a Jan, vou ganhar a Jan, ganhar não, porque eu também trabalhava, mas, basicamente, meu pai que me deu a guitarra, assim, meu, daí, é, a gente juntou a grana, de repente, o, o cara falou assim, ó, você vai querer a Jan Branca? Meu pai falou assim, eu vou querer, então, beleza, vou pagar, meu, o cara, meu pai falou, eu vou pagar, eu falei, eu não tinha visto a guitarra, e eu não tinha visto o dinheiro, meu pai pagou, coisa assim, de na época, dois mil e quinhentos reais, eu lembro, eu lembro que foi, nessa época, não, meu pai pagou, dois trezentos e cinquenta, mil reais, dois trezentos, era uma puta grana, era uma puta grana, era, digamos assim, era a metade do que a gente tinha no banco, a gente sempre tinha quatro contos no banco, e, meu, suado ali, assim, não passava disso, era quatro mil, quatro mil, e pagava as contas, baixava, a gente sempre mantinha esse valor, e a guitarra era mais que o dobro das nossas economias, meu pai chegou e pagou, pagou o cara lá, eu falei, nossa pai, você comprou a guitarra, aí, comprei a guitarra pra você, puta, é impulsionante, foi foda, beleza, só que eu não tinha a guitarra, o cara ia encomendar, meu, daí passou, um mês, ô, aí a guitarra lá, ainda não chegou, que não sei o que, não chegou, mas passou quarenta e cinco dias, pô, e a guitarra, nada, passou, passou três meses, eu já tava assim, já tinha falado, pai, vai rolar, pega o dinheiro de volta lá, vê o que o cara faz lá, daí o cara falou assim, meu pai falou, você vai conseguir a guitarra? Ele falou, não, ele falou assim, então, eu vou devolver o dinheiro pra você, o cara devolveu o dinheiro, ficou, e a gente precisando daquela grana, a gente passou um perrengue sem o dinheiro, né, e o cara devolveu o dinheiro, daí, o dinheiro, quando o cara devolveu, sem juros, sem nada, assim, o dinheiro fez assim, foi tudo em conta, ferrou o dinheiro, fiquei sem, a gente ficou sem o dinheiro, que teve que pagar um monte de conta, meu pai era muito correto, sempre foi muito correto, não ficava devendo pra ninguém, sempre muito certinho, mas ficamos sem a grana e sem a guitarra, daí eu falei, nossa, tudo bem, e é, sabe, deu aquela murchada, eu falei, puta, que pariu, sabe aquela esperança que você tem, de ter a guitarra do Steve By, e você ali estudando com os pau, velho, eu falei, nossa, não, beleza, daí meu pai falou assim, vamos colocar um captador diferente na guitarrinha, eu tinha uma Ibanez, que era uma Ibanez Coreia, assim, que a gente tinha feito um negócio também, e a guitarrinha, meu, você usava a alavanca, desafinava toda, olha, era judiação mesmo, assim, meu pai, vamos colocar o captador do Satriani, aquele, o Fred, pra pro, não tinha grana pra colocar os dois, a gente colocou um só, era um captador verdinho, assim, a guitarra era preta, eu queria, tinha uma guitarra do Steve Vai, que era preta e verde lá, que eu curtia também, mas eu até desencanei da guitarra, eu queria a Jeanne Branca, mas tudo bem, tinha um captador verde, eu taquei o captador verde aqui, meio que não adiantou nada, assim, a guitarra desafinava, o senhor era ruim, falei, puta que pariu, beleza, assim, né, daí passou alguns meses, o cara chegou e falou assim, você quer a guitarra do Steve Vai ainda, aquela Jeanne Branca? E meu pai falou, só se ela estiver aqui na minha frente, ele falou, tá, só um pouquinho, ele foi lá atrás, lá, era uma loja grande, uma loja fundida lá em São Paulo, como que é o nome? Ah, não vou lembrar, não vou lembrar o nome da loja, é, tá, o cara muito querido, assim, né, o cara fechou a loja e tudo mais, assim, mas era uma puta loja, assim, o cara chegou com aquele case, é, parece uma espingarda, assim, quando ele chegou, colocou essa guitarra, assim, na mesa, assim, eu abri ela, nova, 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 a Jeanne Branca, captadorzinho dourado, tudo, eu falei, meu Deus do céu, meu, eu nunca tinha visto uma guitarra, é, signature na minha vida, não tinha visto nem por foto, por nada, eu falei, meu Deus, eu vi ela na minha frente, aquilo, meu, nossa, a senhora me arrepiou inteiro, eu falei, meu Deus do céu, é, só que ele falou assim, não é mais aquele preço, puta, dois, trezentos e cinquenta, ela custa dois setecentos e cinquenta, puta que pariu, na época, meu pai devia ter no banco, guardado, uns três e duzentos, tô aproximando os números, mas eu sabia o valor da guitarra, dois, dois, dois seiscentos, agora lembrei, dois seiscentos e oitenta, meu pai devia ter uns três contos no banco, eu falei, meu Deus, vai ficar zerado, não dá pra comprar, não dá, ele falou, não, filho, eu falei, não, não quero, até o cara, meu pai falou, nossa, meu pai queria, meu pai às vezes chutou o balde, falou, não, eu acredito no Gustavo, ele vai e vamos, a gente tá batalhando junto, ele tá dando aula pra caramba, eu também tô dando aula, pô, minha mãe vendendo enxoval, minha mãe viajava pros negócios, vendia enxoval, vinha pro Paraguai, o outro bicho, foi uma doideira, então, uma vida muito sofrida, assim, né, meu, de batalhar mesmo, eu falei, não pai, eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, puta senhora, daí meu pai chegou, conversou comigo, falou, olha, eu quero te dar a guitarra, eu quero, acho que você merece, eu querendo muito, né, falei, mas pai, não dá, pai, muito cara, não vai rolar, daí a gente conversou, daí a gente falou, pai, vamos lá comer o filé parmigiano, falei, não, não vai comer o filé parmigiano, é caro, pai, nossa, já pensei em não gastar a grana pra comprar a guitarra, eu queria muito, mas eu não queria, ao mesmo tempo eu não queria, falei, pai, vamos ali no bar, vamos tomar um, tomar uma coca, uma coxinha, falei, mas e o filé parmigiano, falei, pai, ou é o filé parmigiano, ou é a guitarra, os dois não dá, né, ele falou, é verdade, não dá, então vamos ali na coxinha mesmo, daí fui ali na coxinha, e aí eu fiquei ali conversando, falei, pai, não vai rolar a guitarra, e eu ficando com pena do meu pai, assim, né, porque, meu, pra quem tinha, imagine você aí com, você com a grana no banco, você com três contos, e a guitarra custa, é, dois seiscentos e oitenta, e você fala assim, você vai ficar zerado, meu, você tendo, é, despesas de casa, água, luz, telefone, nossa, uma série de coisas, daí eu falei, pai, a gente vai batalhar, a gente vai conseguir, e, e é isso, eu já sabia que eu ia ser um guitarrista profissional, que eu ia viver disso, falei, então tá bom pai, nossa, meu, que céu, é emocionante, pra mim, pelo menos é, meu, chegou lá, o cara, meu pai falou assim, a gente vai ficar com a guitarra, eu falei, mas não, faz aquele preço, aquele que não dá pra fazer, porque já mudou o dólar, nossa, 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 velho, de repente meu pai, era o dinheirinho que a gente, a gente tinha levado, assim, uma grana pra, pra comprar instrumento e vender, naquele dia, a gente não pôde comprar nada pra vender, só voltar com a guitarra, meu pai chegou e puxou um massinho de dinheiro, colocou na mesa, ele falou, eu não tenho tudo, mas como meu pai já era amigo dele, sempre comprava dele, ele falou, eu te deposito, quando chegar em Curitiba, que não tinha internet, fazer transferência, nada dessas coisas, assim, não tinha cartão, não tinha nada, daí meu pai pegou, acho que depositou pra ele depois, ou eu não lembro bem a história, se meu pai tinha cheque, alguma coisa assim, quando ele comprou aquela guitarra, eu falei, meu Jesus, puta, cadê o lustramóveis, que eu vou limpar essa porra, meu do céu, tá um pouquinho molhado meu olho aqui, mas não vou chorar não, mas isso é emocionante, assim, lembrar da cena, quando peguei aquela guitarra, velho do céu, assim, ela poderia ser ruim, mas pra mim era muito boa, mas era, o bicho tinha uma jam branca, ninguém tinha, nossa, meu, eu ali, assim, estudando, pô, não queria nem tocar muito na guitarra, não sabia se estudava, daí uma hora eu estudava um pouquinho com ela, eu já deixava ela encostadinha, pegava o pau velho ali, ficava estudando, e eu falo, pô, mas não é pra estudar com o pau velho, é pra estudar com a guitarra, falei, beleza, meu, fazia uns, é, umas três semanas que eu tinha guitarra, velho, eu tava no colégio ainda, eu tava no colégio, é, escola, aquele negócio, assim, sei lá, oitava série, algum negócio assim, velho, na calça da porra do colégio, tinha um zíper, bem aqui no bolso, assim, né, e eu não tocava com a guitarra que eu toco assim, né, se tivesse tocando com a guitarra assim, beleza, não, eu tocava com a guitarra assim, eu colocava a guitarra aqui, e eu coloquei a guitarra aqui, e tinha o zíper, bem na diana branca, e eu cheguei da escola, falei assim, eu vou estudar, beleza, beleza, quando eu fui guardar a guitarra, eu vi minha calça toda branca, branco, guitarra é branca, quando eu virei a guitarra aqui assim, toda arriscada, meu, meu, eu acho que eu queria enfitear o dedo no cu, sabe, eu não, falei, meu Deus, eu falei, quando eu olhei aquilo, eu falei, não sabia nem como falar pro meu pai, né, tudo bem, não estraga a guitarra, né, mas puta, meu, fiquei assim, muito puto da cara, falei, pai, olha o que eu fiz na guitarra, ele falou, como é que você fez isso, não brincou comigo, falou, mas como é que você fez isso, falou, que merda, coisa da calça aqui, risquei a guitarra, velho, nossa, daí eu chegava, não é que perde o tesão, mas dá aquela murchada, né, falei, nossa, fiquei muito puto da cara, daí eu chegava da escola, assim, já pegava essa bossa zípera aqui, colocava um pano aqui na calça, e ficava, agora você não vai arriscar mais, daí tá, meio que passou ali assim, e eu, meio desencanei, assim, mas meu, era uma doideira, chegava os alunos, assim, e via a Jane Branca, assim, nossa, naquela época, eu era tão ciumento com a guitarra, que, eu tenho vergonha hoje, assim, né, mas, mas o cara de pau, assim, posso tocar nela? Eu falei, não, não pode, os caras, os caras, falei, velho, isso aqui, não é pra qualquer um ficar tocando, ai, que vergonha, vocês me desculpem, se você já fez aula comigo, eu não deixei você tocar na minha guitarra, hoje eu deixo, sabe, hoje minha cabeça é diferente, mas naquela época, era muito amor, era muito ciúme, era muita coisa envolvida, assim, né, posso tocar na minha guitarra? Eu falei, não, não pode, não pode tocar na guitarra, tocar naquela, muito foda, né, chegava, chegava uns noia lá, sabia, bate na guitarra, pá, e bate ali, pá, pegava as outras que eu tinha, era assim, os caras pegavam, passavam a guitarra, batia não sei aonde, batia aqui, tinha um banquinho aqui, batia no meio, meu, os caras, pôs de perto da guitarra, eu falei, não, minha guitarra você não pode tocar, nossa senhora, depois ninguém pedia mais, né, depois fui passando o tempo, assim, eu fui, ainda sou muito ciumento com meus instrumentos, assim, eu não sei, coisa de pobre mesmo, assim, né, você tem as coisas e não, quer tocar, quer mais ou menos, mas eu tenho guitarra, por exemplo, a minha, a frangambale verdinha, quando o aluno vem fazer aula, eu dou a guitarra minha pra tocar, se eu tenho a magic, hoje eu sou mais tranquilo, assim, né, mas, meio mais jovem, mas, é difícil, né, eu sei, você sabe, você sabe o que eu tô falando, né, você sabe, você que tem aquela guitarrinha, de coração lá, você pega a leite, e os caras pegam e tocam, mas, digamos que eu melhorei muito, né, eu sou um cara muito zeloso com instrumento, gosto de cuidar, gosto de limpar, gosto não sei o que, gosto de pegar a guitarra, tá tão lisa aqui, meu, que ela quase escorrega aqui, né, mas, sou muito cuidadoso com todos os meus instrumentos, porque eu tenho muito amor por eles, né, beleza, Jane Branca, pá, dando aula, dando aula, os alunos aumentando, e, eu já comecei a ficar conhecido, né, na galera ali, assim, pessoas de loja, eu ia, tocava nas lojas lá, falava, Gustavo, pega a guitarra, faz um som aí, pegava, faz um som, encher de gente, pegava aluno, já tava meio melhor, assim, e, e, beleza, daí chegou, um ponto da minha vida, que os meus estudos, deram uma, deturpada ali, foi, quando eu, conheci o cheiro da florzinha, sabe, assim, comecei a namorar, assim, né, ter umas namoradinhas, assim, bicho, isso me estragou um pouco meus estudos, né, meu, eu perdi a minha virgindade com 17 anos, então, é, sempre fui muito cabaço, né, então, né, eu nunca fui um cara mulherengo, assim, também, né, mas, beleza, quando eu senti o cheiro da florzinha, putz, ligava a mina, assim, o que é que você vai fazer hoje? Eu falei, eu tô estudando, né, você não quer vir aqui em casa? Estudar a guitarra, o arpejo, ou, florzinha, falei, pode ser rapidinho, pode ser rapidinho, rapidinho, eu vou, pode ser, eu deixava a guitarrinha, falei, vamos lá ver a florzinha, daí, beleza, daí, daí, daí a Gustavo se apaixona, né, se apaixona, assim, parece que daí eu não queria estudar mais, não, queria só a florzinha, daí você, puta que pariu, né, meu, e, então, mulher, às vezes, acaba atrapalhando, né, mexe com a cabeça do rapazinho, né, mexe com a cabeça, assim, você, puta, meu, eu, com a primeira vez, que eu coisei na vida, velho, é, eu engravidei a menina, e, meu, pinça numa doideira, engravidei a mina, não sabia nada, piá, não sabia nem colocar o negocinho, né, no negocinho, sabe, colocar o negocinho no negocinho, não sabia, pô, e, bicho, de repente, o negócio, assim, puta que pariu, eu tinha 17, a menina tinha, acho que 17 também, 16, 17, por aí, falei, nossa senhora, depois a menina, acho que ela é grávida, falei, nossa, velho, eu tenho 17 anos, velho, tô no arpejo ainda, ah, mas só que aconteceram algumas coisas, assim, é, é, por uma, coisa do destino, a menina acabou perdendo o neném, e, tá, velho, eu falei, meu Deus, não quero mais saber da florzinha, não quero saber dessa florzinha, deu um medo do caramba, é uma beleza, ah, meu, cadê essa menina, meio que já desencanei, assim, me desencanei, assim, meu, eu fiquei muito assustado, falei, não, deu 17 anos, eu só tenho a Jen, não tenho dinheiro, não tenho grana, não tenho nada, porque tudo que eu tinha, eu gastei na Jen, com meu pai também, eu era ali, falei, meu Deus, graças a Deus, meu, falei, eu não tava preparado pra ser pai com 17 anos, velho, tá, beleza, fui, puta que pariu, né, daí teve uma outra namoradinha, daí, ali, eu já comecei, falou assim, ela, falei, oi, o que você tá fazendo? Eu falei, tô estudando, você não quer vir aqui em casa? Eu falei, não, não quero ir na sua casa, vou ficar estudando, daí eu ficava estudando, eu ficava estudando, eu já tomava, já era um cara mais, assim, já mais escolhado, né, e a menina falou, não é querer cheirar a florzinha, eu falei, não, não quero a florzinha não, vamos só conversar aqui mesmo, que Deus do livro, do céu, como é que acontece? Como é que acontece? assim, beleza, daí já tinha um pouco mais de cuidado, assim, né, daí, beleza, eu com, com 19 anos, daí conheci uma outra menina, e, essa menina, é a mãe da minha filha, da Fernanda, e eu, e eu tinha lá meus, de 20 para 21, assim, uma pegada, assim, é, a menina falou, a menina nem sabia, eu peguei na barriga dela, falei assim, você está meio gordinha, né, você está meio gordinha, eu nem sabia também, né, não sei, menina muito magrinha, falei, você está gordinha, tá, pegou, foi no médico, estava grávida, falei, tá, porra, eu nunca fui, como eu falei, eu nunca fui um cara milherengo, eu sempre gostei de ficar em casa, estudar guitarra, e, estudar guitarra, daí, eu gostava muito de estudar guitarra, daí, no final de semana, eu queria estudar guitarra, meu, era guitarra, sempre guitarra, eu falei, meu Deus do céu, mas eu, quando eu já tinha 21, eu falei, eu não tinha grana também, não tinha grana, não tinha nada, daí, eu falei, puta, mas eu queria muito ter uma menina, meu sonho, sempre foi, desde, desde novo, eu falei assim, eu queria ter uma menina, não sei porquê, sempre quis ter uma menina, por isso que tem aqui, Fernanda escrito no meu braço, que é o nome da minha filha, meu, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, daí, graças a Deus, veio realmente a Fernanda, foi uma alegria muito grande na minha vida, o relacionamento não foi muito bom, né, mas a minha filha foi muito bom, daí, beleza, bicho, minha grana que eu dava aula, já comprava fralda, pra caramba, eu lembro que fui no mercado, comprar fralda, meu, era tipo 10 contas a fralda que ela usava, e tava uma promoção lá por 4 pila, falei, nossa, velho, fui lá, fiz um carrinho lá com 50 fraldas, cheguei no caixa, ela falou assim, ah, só pode 5 pacotes, falei, se tá de brincadeira, né, eu falei pra moça, qual a diferença de eu passar 50 agora, e eu entrar no mercado 20 vezes, ela falou assim, é, pode passar 5, nossa, bicho, eu fiz, meu, nóia, né, novo, falei assim, beleza, passei 5, deixei no carro, voltei, peguei mais 5, até fechar todo o meu dinheiro que eu tinha em fralda, falei, então, beleza, cheguei lá, comprei as fraldas pra mim, assim, minha filha, e eu sempre ali, né, sempre fui um bom pai, assim, eu acredito que ela não tem muito o que reclamar de mim, assim, eu sempre fui um cara assim que, é, às vezes eu não tava junto com a mãe dela, mas eu tava sempre ali, assim, né, mas foi uma fase ali perrengue, né, eu com filha, sem grana, quando minha filha nasceu, daí eu pensei, nossa, agora eu não posso ficar gastando com besteira, é, não posso ficar muito ajudando meu pai, nem minha mãe ali, eu vou ter que segurar minha grana, porque agora eu tenho uma filha, né, então, tem despesa, escolinha, daí eu comecei a dar aula, dar aula, e, e firme ali, nesta época, apareceu pra mim o, o, o YouTube, na real, ali que começou as coisas do YouTube, pra mim, a minha filha nasceu no ano de 2000, certo, então, ali, tava ruim, mas eu comecei a, a ter que mexer mais, de repente, gente, deixa eu contar ali, a minha entrada no YouTube, eu sempre fui muito amigo do Ozielzinho, certo, é, bicho, desde quando começou o lance de internet, assim, a gente é amigo, e até hoje, a gente se fala, tudo mais, ele é uma pessoa que, que mora no meu coração, assim, né, apesar de ser fraguês, mas mora no meu coração, brincadeira, eu gosto muito dele mesmo, assim, é, além de ser um exímio guitarrista, é uma pessoa, assim, fantástica, né, Ozielzinho, beijo pra você, seu vagabundo, meu, de repente, esse mala desse Ozielzinho, me posta um vídeo na internet, falei, porra, velho, vídeo na internet, foi uma desgraça, como é que é esse negócio, olhei, assim, no YouTube, cheguei pro meu pai, falou assim, o Oziel colocou um vídeo, ali, tocando, falei, eu preciso fazer um vídeo tocando também, né, é, eu acho que o maldito colocou, o Far Beyond the Sun também, eu acredito que foi, Far Beyond the Sun, falei, o cara tá tocando mal, o Mr. Tim lá, Far Beyond the Sun, eu vou gravar também, né, fui lá, tirei a música, Far Beyond the Sun, pá, 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 e eu peguei, fiquei o dia inteiro gravando, sabia ali, mas eu tinha manha de já colocar o áudio bom dentro de uma câmera, eu mexia muito com o equipamento, postei o vídeo, assim, só pra postar, na verdade, o único que tinha assistido era meu pai, né, falei, o pai, olha o vídeo que eu fiz aqui, ó, porra, parecia uma obra-prima, meu pai olhou o vídeo, assim, pô, legal, meu pai não entendia muito de edição de imagem, essas coisas, pô, bacana, bacana, curti, assim, daí ele ficava lá assistindo o vídeo, porque era legal, né, porra, é, meu pai ali, naquele começo, se ferrando com, Ing Mammis, né, porra, era difícil, e eu já tinha, chego no nível de conseguir tirar essas músicas, foi muito legal pra ele assistir, assim, ele ficava lá assistindo, de repente, começou a pintar uns comentários, gringo, meu pai falou, porra, tem uns gringos comentando, olha que legal, e meu pai começava a responder, os gringos, daí os caras começavam a conversar com meu pai, meu pai se passava por mim, assim, oh, thank you, thank you so much, e, e a galera, ali, pensando que era eu, né, mas na verdade, era o meu pai, e meu pai começou ali, pixo, era um monte de comentário nos vídeos, e daí eu comecei a me empolgar, falei assim, nossa, vou gravar outro, vou gravar um Satriani, nessa época, em 2006, foi o ano que o YouTube começou, assim, não tinha esse negócio de YouTuber, não tinha esses vloggers, sei lá, esses caras falando de qualquer coisa, assim, na internet, tem coisas boas, tem coisas ruins, todo mundo sabe disso, né, mas era eu, o Oziel, e o Gato Pingado ali, no YouTube, ali, fomos os primeiros, ali, o Whindersson Nunes, não era, não era nem nascido, eu acho, quando tava eu e o Ozielzinho, já pau aqui no YouTube, tá certo, que a gente não tem o mesmo número de, de inscritos, daí também, nem o dinheiro, mas tudo bem, meu, comecei a postar, daí a galera começou a, a líder, meu pai agradecendo, e comentando, meu pai ali, putz, ele fala, pô, tem que postar vídeo lá, pô, vamos a líder, e pá, daí consecutivamente, as coisas foram melhorando, no quesito aulas, porque, a grande maioria era gringo, mas tinha uma minoria, que era a galera aqui do Brasil, então, daí a galera começava, a me procurar, pô, eu vi teu vídeo no YouTube, como é que funcionam as aulas, a minha aula não tinha, subido o seu valor, só porque tava aparecendo no YouTube, mas eu falei, pô, a aula aqui, é, tem aula demonstrativa? eu falei, mas não tem mais, não tem mais aula demonstrativa, se você quiser me ver tocar, você pode me ver tocar aqui, nessa plataforma, chamado YouTube, né, você me vê tocar, se você gostar, você já vem e faz aula comigo, o cara, porra, não, eu já vi lá no YouTube, então, o que você quer aula demonstrativa, seu lindo? Por que você quer? É, me encher o saco? Daí o cara, não, não, já vou pra fechar mesmo, eu falei, então, tal dia, tal hora, pá, fechava aluno, dinheirinho, pá, ou, eu vi teu vídeo no YouTube, ah pá, aula, pá, não sei o que, nossa, a minha agenda de 15 alunos, começou a ir pra 50 alunos, falei, nossa senhora, falei, tá aí a pegada, puta, daí eu começava ali, a fazer free lessons, né, aulas grátis, porque daí a galera pegava uma aulinha ali, e queria saber a continuação, daí vinha fazer aula comigo, pô, daí começou ali, a entrar uma grana, a hora que começou a entrar uma grana, é, eu comecei a investir, né, tinha minha filha, tinha já uma série de compromissos ali, mas ainda sobrava, é, daí eu comecei a comprar guitarra, comecei a comprar guitarra, é um investimento, guitarra é um investimento, certo, então, às vezes, vale mais a pena você comprar uma guitarra, do que às vezes você querer investir num carro melhor, porque a guitarra, ela valoriza, o carro desvaloriza, certo, é claro, você precisa muito ter um carro, então você vai ter o carro, né, mas se você quer investir o dinheiro, acho que instrumento é uma boa sacada, sabendo comprar bem, eu acho que vale a pena, sempre que comprar uma guitarra, era uma alegria, né, e como eu falei, né, eu pensava também como um investimento, falei, pô, foram aparecendo excelentes negócios, é, eu nunca fiz um negócio assim, puta, meu, ah, tem dinheiro, vou pagar de qualquer jeito, não, porque o dinheiro era muito suado pra ganhar, então, né, e meu pai também guitarrista, eles compravam, a gente comprava em sociedade uma guitarra, ou eu comprava uma sozinha, depois ele comprava, mas era tudo nosso ali, né, é, meu, eu cheguei a ter três gins branca, a branca, sempre tive a branca, mas já tive floral, é, é, eu acho que eu já tive, só a branca e a floral, de Jen, né, guitarra do Satriani, eu tive a JS 1000 branca, animal, aquela guitarra, era um sonho, quando eu via o clipe da Always, eu achava animal, consegui comprar essa guitarra, comprei uma Chrome Boy do Satriani, eu gostava dela mais ou menos, porque ela era meio dourada, e dourada eu não curtia muito, inclusive até um brother levou pro Satriani autografar, ele disse que o Satriani olhou pra guitarra, falou, it's very beautiful, né, dele falou que a guitarra tinha ficado dourada, que tinha ficado bem bonita, eu falei, porra, dourada, não quer trocar comigo com uma prateadinha? Tá, então eu não tinha tanta paixão por essa guitarra, porque ela era dourada, eu queria ela prateada, ok, também tive a oportunidade de ter aquela guitarra Crystal Planet, meu, Crystal Planet, aquela guitarra de plástico, uma guitarra de acrílico, é, eu também não gostava muito dela, mas foi um bom negócio, falei, não, é uma guitarra raríssima, só tem 200 peças, falei, pô, legal, mas eu não curtia aquele som, né, era uma guitarra de plástico, puta, é, que mais, eu tive a Fender Malmsteen, puta, Fender Malmsteen, animal, timbre animal, tudo animal, só que a guitarra desafinava, meu, porra, não sei, não tinha o que, não sei, meu, tudo certo, a guitarra tinha um pacto ali, que ela desafinava, meu, eu ficava assim, morrendo de ódio, mas a guitarra era maravilhosa, assim, o som dela, ela só tinha esse problema, levei em lute, não deu certo, que mais que eu tive, é, tive algumas Fenders Strato, tive Telecaster, meu, no decorrer da minha trajetória como guitarrista, eu tive muitas guitarras, mas, quando eu realmente queria comprar guitarras e ter, eu cheguei a ter mais ou menos umas 30, velho, nossa, pra quem não tinha nada, velho, foi muito legal, porque eu estava batalhando muito com aulas, aula, 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 aparecendo um pouquinho ali no YouTube, o YouTube começando, e começou a minha agenda, meu, eu ficava trabalhando de segunda a domingo, meu, realmente, quase não tinha muito tempo pra estudar, então, o meu estudo era no, já não conseguia mais estudar, tipo, oito horas por dia, como eu estudava, estudava ali no intervalo das aulas, assim, então, conseguia umas duas horinhas, depois mais uma horinha, depois uma meia horinha, eu não gosto muito assim, mas era um tempo, basicamente, a minha vida se resumia a isso, era estudar guitarra e dar aulas, e até então, fazer vídeos para o YouTube, meu, eu nunca fui um guitarrista, que sonhei em ter uma banda, sair pra tocar, não era uma parada assim, que eu, que eu curtia muito, mas meu pai queria muito, que eu saísse pra tocar, que eu fizesse alguma coisa, sei lá, acho que o velho curtia essa ideia, de tocar ao vivo, ou ele imaginava que poderia acontecer alguma coisa, sei lá o que, mas eu sempre fui muito sossegado, nunca curti muito, o lance de tocar ao vivo, né, eu vivo no meu mundo, né, sempre, até hoje, né, vivo num mundo de estudar, gravar e dar aulas, eu acho que, essa é a minha maior pira, né, diferente de muitos, que como meu pai também, queria, né, tocar ao vivo, ter uma banda, ser famoso, mas eu nunca tive essa pretensão, tá, mas beleza, uma hora eu falei assim, meu, era legal, né, às vezes fazer um som com uma banda, e daí uns amigos, meu, que eu conheço muita gente, então tem a galera que toca na noite, tudo mais, assim, chegaram uns brother e falaram assim, ô Gustavo, você não quer vir tocar com a gente? Eu pensei assim, puta, meu, não sei se eu sou afim, meu, não, mas é legal, tem bastante gente, só que eu já sabia o som que eles faziam, daí eu falei assim, nossa senhora, tá, meu, o repertório era, Charlie Brown Jr., era, Tijuana, era, quem mais, Capital Inicial, meu, era skunk, era música de balada, e eu falei, puta, meu, vou deixar a nossa, não, velho, tá, falei, meu, não, vai ser divertido, vai ser massa, puta, tem umas guitarras legal, vai tocar, falei, puta, falei, então, vamos ver qual que é, daí eu comecei a me animar, assim, né, as gatinhas, não sei o que, falei assim, eu tava solteiro, aquela época, falei, puta, você meia uma banda, hum, florzinhas, acho que eu vou nessa, acho que eu vou nessa, então, falei assim, então, beleza, o repertório é esse, pá, eu olhei, assim, skunk, jota quest, falei, nossa, tá de brincadeira, eu falei, tudo bem, lá foi o Gustavão tirar as músicas, nossa, fiz ensaio com os caras, os caras queriam ensaiar mais, eu falei, não, já tá bom, meu, tá, mas, o bacana é que essa banda, na real, já tinha saído um guitarrista, então, a banda já tinha show no mercado, então, basicamente, eu entrei, fiz um ensaio com eles, eu acredito que eu fiz dois ensaios, que eram mais umas 30 músicas, uma coisa assim, daí, nós fizemos os ensaios, acredito que foi dois, e já teve show, né, falei, ah, beleza, nessa época, meu, eu acredito que até hoje, mas os guitarristas aqui em Curitiba, meu, tinham um puta equipamento, assim, tinham os racks, assim, tinha bastante coisa, e os caras levavam tudo, meu, putz, deu, chacegava assim, nossa, velho, os caras levam todo o equipo lá, velho, eu também só tenho isso, né, eu vou, vou levar também o meu, né, caixa Marshall, e não sei o que, quatro de doze, hack, tudo pra tocar skunk, mas tudo bem, montava lá o esquema, meu, eu tinha uma potência da Marshall, uma 9200, pra quem não conhece, pesquisa depois, Marshall, é um power amp, 9200, meu, é uma dourada, desse tamanho, aquilo pesava uma tonelada, meu, aquilo é muito pesado, ela tem quatro transformadores, e um monte de válvula, meu, é pesado aquilo, mas o timbre daquela potência, é animal, assim, então, pra você ter em casa, em estúdios, assim, eu acredito que é muito bacana, tá, mas era aquilo que eu tinha, nessa época, eu tinha um aluno, nossa, era uma figura, meu, inclusive, até troquei ideia com ele, últimos dias aí, meu querido amigo, Paulo Cardia, meu Deus do céu, meu, o Paulo, era um cara, assim, meu, alto, assim, forte, pá, loiro, lindo, cara forte, assim, um cara de bobo, e não era bobo, Paulo, brincadeira, você sabe que você morre no meu coração, né, não, o Paulo era engraçado, meu, ele era todo cuidadoso, assim, um cara, assim, que, ele era meu amigo, ele era, é, o meu hold particular, e era meu segurança também, certo, ele não deixava eu fazer cagada, às vezes eu ia fazer, não, 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 não vai não, ou não vai fazer, pô, ele não deixava eu fazer nada, eu falava, porra, Paulo, tá, eu falava, Paulo, a gente vai tocar em tal lugar, hoje, puta, deu o Paulo, falou, fodeu, vou ter que carregar aquele equipamento, meu, era um tolete, eu falava, Paulo, tem que buscar lá o equipo, lá, chegava o Paulão lá, é, ô, velho, aquele lugar que você vai tocar tem escada, eu falei, Pia, eu não sei onde que vai tocar, eu não sei se tem escada, Pia, eu não posso te ajudar, eu tô de roupa de show, ai, que sujeira, mas, tá, alguma coisa eu ajudava ele, assim, pode, ele carregava as coisas, claro, não era meu empregado, era meu amigo, então, a gente colocava as coisas no carro, lá, lotadas, meu pai ia junto, meu pai curtia, nossa senhora, é, mesmo que sendo um, um trampo, assim, é, fraco, digamos assim, fraco, eu quero dizer assim, que não é a Guitar Hero, né, é, ele curtia a parada, assim, e, sei lá, beleza, chegava lá no bar, eu falei, Paulo, tem escada, o Paulo, puta que, um dia o Paulo ficou bravo, com a porra da escada, deixa que eu pego esse negócio, meu, ele pegou o rack, potência 9200, mais não sei o que, não tinha só a potência no rack, tinha um monte de coisa, o Paulão pegou aquele negócio, ela chegou lá em cima, é vermelho, vermelho, eu falei, porra, velho, pra que o equipamento tão pesado, eu falei, bicho, é pra dar som, equipamento pesado, tem que dar som pesado, você tá entendendo, equipamento leve, é assim que funciona, Paulo, não reclama, nossa, o Paulo ficava puto da cara, beleza, a gente ia lá, passava o som, meu, aquele som estranho, aquela energia, tudo estranha, você ligava o equipamento, zzzz, falei, meu Deus do céu, tem uma abelha aqui dentro, né, meu, complicado, passava o som, daí a gente acertava, ficava legal, invertia a fase, pá, tudo certo, assim, fazia o trampo com a banda, assim, uma galera, ninguém olhava pra banda, né, porque a galera tava mais focada, na florzinha ali na frente, né, a menininha, né, com a florzinha, olhando, e a gente ali tocando, é claro que tinha umas florzinhas ali na frente, que ficava assim pra gente, daí era doido, né, mas bacana, terminava o trampo, é, puta, velho, desmontar o equipamento, daí chegava o Paulão lá, o voo desmontava, ele pegava, assim, rolava os cavos, arrumava tudo, assim, pegava a guitarra, tá, e eu ajudando ali também, né, como eu falei, não era meu empregado, né, eu ajudava ali, falei, Paulo, porra, tem que levar lá no carro, nossa, velho, eu falava assim, Paulo, eu não vou poder ficar muito aqui, velho, vou ter que vazar, porque eu tenho aula amanhã cedo, isso era, meu, eu cancelava os alunos do sábado, só que eu, daí eu falava, meu, vamos marcar domingo, puta, domingo, velho, tá, marcava domingo com os caras, eu também não queria dar aula domingo, mas, né, consideração com os alunos da época, puta, Paulo, vamos ter que ir, meu, era três da manhã, assim, eu falei, puta, lá o Paulo, multidão, assim, velho, multidão, e a gente passando aqueles marchos, aqueles negócios, falei, velho, vou vazar, você quer ficar aí? Eu acho que eu vou embora também, falei, tudo tá bom, e a gente ia lá pra casa, falei, velho, tem que levar o equipamento lá no estúdio, velho, puta, velho, subi a escada de novo, falei, velho, tem que, puta, vou dar aula amanhã cedo, tá, isso foi, meu, de repente o Paulo chegou pra mim e falou assim, velho, divide esse rack, velho, por que colocar tudo num rack só, velho, fia no rabo essa potência, velho, dá um jeito de colocar uma só, falei, tá bom, Paulo, você tem razão, velho, daí a gente peguei, comprei dois racks pra segurar, e um ficava numa mão, o outro ficava em outro, a potência, bicho, era muito pesada, ela ficou sozinha, daí os outros racks, daí era mais tranquilo, que daí eu conseguia levar os racks, e quem levava a potência era o Paulo, daí o Paulo, porra, não adiantou muito, mas tá bom, ia lá montar, colocava os dois racks, pá, cheguei no, isso já era um outro trampo, né, chegava lá, ô velho, onde é que tem uma tomada, 110 aqui, 110, o cara falou, em cima do palco é tudo 110, falei, beleza, liga lá o negócio, eu acho que foi, falei, nossa senhora, esse rack aqui, esse primeiro, Furman, ele é um estabilizador, certo, ele tem tomadas atrás, e ele dá uma estabilizada, e ele tem um fusível, isso é muito legal, meu, quando eu coloquei meus racks, isso daqui, isso é o Fumaça, é desse rack aqui, isso é o Fumaça, eu tenho ele desde os meus 15 anos, e esse rack, meu, fritou por dentro, puta que pariu, casa lotada, né, todo mundo querendo ir lá, especialmente para tomar cachaça, não era para ver a banda, mas, meu, falei, fudeu, velho, não liga meu equipamento, ferrou, queimou, o cara falou que, nossa, não tinha amplificador, não tinha nada, falei, meu, vou ter que tocar com a guitarra, com o som limpo, falei, você está louco, meu, puta que pariu, vamos tentar tocar o máximo das músicas, que tem no repertório, que tem som limpo, nossa, os caras queriam abrir com o Charlie Brown Jr., eu falei, velho, você vai me fuder, né, tá, meu, Charlie Brown Jr. com guitarra limpa, eu falei, não, minha senhora, meu, aquilo foi, foi vergonhoso, né, mas, sei lá, era estranho, né, imagina aquela banda, e o Gustavão, nossa senhora, foi muito engraçado, meu, pô, é complicado, né, você leva um equipamento, assim, de uma puta grana, pra você ganhar lá, sei lá, um pastel, uma coca, velho, naquele dia rolou um pastel, uma coca e um doce, né, então, foi mais divertido, meu, era uma doideira, a gente pegava ficha de consumação, e, eu e o Paulo, velho, o que você quer tomar, velho, quer tomar alguma coisa, vamos pedir agora, antes que essa ficha acabe, que a galera vai louca, né, mas a gente era bacana, a gente tinha uma, chegava lá, eu vi o cara com um copão de uísque, eu falei, velho, você vai ferrar a nossa consumação, a galera tudo tomando água, tinha uns fogado, né, velho, daí eu falei assim, quer um uísque também? Falei, não, não quero, depois não vejo, não quero, não sou de beber, nunca fui, falei, me dá uns refrigerantes, né, daí tomava o bagulho lá, ia fazer, dei água, mas não aloprava na consumação, e o Paulo também tinha direito à consumação, né, porque afinal ele tava na banda ali, junto ali, foi uma doideira, esse Paulo figura, velho, eu tenho saudade dessa época, né, teve um outro também que viajava com a gente, assim, que era o Ney, viu, o Ney o figurasse, assim, pensa um piazinho, assim, bem do norte, assim, bem do norte, ele contava umas piadas, assim, nossa, a gente dá risada, nossa, um dia a gente pegou ele, piá, a gente tava dentro da van, piá, a gente pegou, a gente vai dar chazão, chazão, ele ficou desesperado, que a gente ia dar chazão, segurava ele, assim, puxava, ele, oh, vai acabar a amizade, vai acabar a amizade, falei, que acabar a amizade, porra, eu, nossa, zucrinava o Neyzinho, era muito engraçado, meu, tá, só que, isso tava me cansando, porque, eu tinha que tocar à noite, não ganhava nada, queimava equipamento, putz, eu meio tinha que dar aula, meu, um dia, eu fui tocar numa balada aqui também, em Curitiba, meu, lotado, lotado, eu não sei o que tinha aquele dia, não sei se tava de graça pra entrar, mas, bicho, tava lotado, assim, e os caras, meu, hoje vai lotar a parada, assim, a banda era bem famosa, assim, de balada, tinha muitas pessoas que iam pra ver a banda, e, e tinha até as menininhas que iam ver a banda, né, mas era uma doideira, só colocando um parênteses aqui, meu, na hora do, do, do ensaio, isso eu não contei, na hora do ensaio eu fazia os solos, né, digamos, do Capital Inicial, tinha um solo lá, eu fazia como era, e os caras, eu tocava lá, beleza, gostou, gostei, chegava na hora do show, baixava o capiroto do Malmsteen em mim, chegava na hora do solo, era só arpejo e escala, arpejo e escala, piá, meu, os caras me olhavam, puta porra, deu um vocalista, por que você não tá fazendo os solos igual, eu falei, nossa, esqueci tudo, você acredita, nossa, piá, cagava nos solos, mas eu falei assim, ah, meu, sei lá, coisa de guitarrista, você que é guitarrista, você sabe o que eu tô falando, né, tem aquele solo com uma nota só, meu, por que uma nota se você pode colocar 12, né, é muito mais divertido, né, daí um dia eu fui tocar nessa parada, que eles falaram que ia tá cheio, e falou, meu, leve a Chrome Boy, eu já tinha a guitarra, né, leve a Chrome Boy, a guitarra dourada, não é dourada, velho, prateada, ah, mas parece dourada, ah, piá, não vou levar, leve, tá bom, vou levar, eu lá tocando, fazendo as barras, assim, tinha um Noia lá embaixo do palco, velho, o Noia pegou, me olhou assim, e fez assim pra mim, você é mais novo, né, mais novo você é meio espiventado, assim, né, eu olhei pro moleque, falei, o que que foi, maluco, foi o doido, e o cara ali pra mim, eu falei, puta, filha da ponta, eu falei pro cara, esse cara tá mostrando o dedo pra mim, eu vou descer e vou quebrar a guitarra na cabeça dele, mas não vai dar pra quebrar a guitarra, que eu tô com a Chrome, mas tudo bem, meu, de repente eu lá, fazendo um solo, de repente voou uma lata de cerveja em mim, só que tava vazia essa lata, ela vazia, eu quando bateu bem aqui, na guitarra assim, eu lembro que bateu, eu falei, caramba, arrebentou a corda, pô, bem na hora do solado, arrebentou a corda, eu olhei assim, na guitarra não tinha acontecido nada, que tinha batido bem na corda, e a lata, a banda comendo lá, eu peguei, coloquei a guitarra ali, pulei do palco, fui atrás do piá, daí quem veio junto? Paulo, o Paulão, o Paulão veio, o Paulão pegou, segurou o piá, eu falei, ô seu moleque safado, o que você tacou em mim, não sei o que, eu não bati nele, daí chegou a segurança, dei não sei o que, não sei o que, daí o Paulo pegou, deu uma gravata nele, não sei o que, o Paulo foi levando, eu falei, menos Paulo, calma, só foi uma latinha, foi uma latinha na Chromeboy, nossa, ficou louco, não sei o que o Paulo fez com o piá lá, e o segurança lá, não fizeram, claro, acho que não bateram nele, acho eu, mas, só o Paulo para falar assim, se aconteceu alguma coisa, meu, mas foi doido, a partir daquele dia, eu já não estava muito afim, de ficar tocando na noite, na noite, daí, eu falei para o pessoal da banda, depois, durante a semana, eu falei, meu, esse negócio não está dando certo, meu, eu tenho que ensaiar, eu levo latinha de cerveja, os caras me mandam, me fuder, e eu tenho que dar aula, meu, então, às vezes a grana não está compensando, e, e, não sei, meu, se eu estou gostando mais disso, né, ele falou, não, pô, Gustavo, mas por que, meu, você, não sei o que, puta, a gente dava muita risada, era engraçado, falei, meu, mas está, está me ferrando, meu, é, complicado, ele falou, então, tá bom, falei, meu, acho um guitarrista aí, que daí, qualquer coisa, eu dou uns toques para o cara, porque tinha que pegar a música rápido, porque já o próximo show, eu já não queria fazer, né, daí chegou um cara lá, o cara já tocava, né, tocava assim, nível pop, music, assim, então, o cara tirou, eu passei muitas coisas para ele, assim, para, não que ele precisasse, mas, assim, dei alguns toques, assim, para, é, os toques muito de leve, não cheguei a sentar para dar aula, só dei alguns toques, falei, de tom, de música, acho que uma coisa assim, né, e ele pegou e deu conta do recado, foi lá, eu falei, beleza, afa, afa, dava sábado, domingo, eu falava assim, nossa, graças a Deus, não preciso ir tocar mais, meu, doideira, daí, eu peguei e voltei na minha vida, assim, de dar aula, é, vídeos para o YouTube, e estava tranquilo, né, meu, daí, tem uma parte muito bacana, que, ali que começaram a esquentar o meu lado de guitarra, com patrocínios e tudo mais, na verdade, um patrocínio, você, nunca cava um patrocínio, assim, de mandar uma mensagem, falar, meu, pô, quero, quero, é, geralmente, as pessoas vêm te procurar, então, você que sonha em ter um patrocínio, fique tranquilo, as coisas aparecem, basta você ser uma pessoa que também, é, tenha algo a oferecer, o que que é algo a oferecer? Que você tenha uma, uma história com a música, que você tenha, hoje, uma, algumas pessoas te seguindo, pessoas que, que futuramente possam comprar os produtos da pessoa que vai, é, lhe patrocinar, então, é uma propaganda, tudo é propaganda, né, beleza, daí, a minha filha já estava, ela tinha uns nove anos, mais ou menos, é, eu quis comprar, ou antes disso, não, acho que antes, sei lá, era mais ou menos assim, é, eu quis comprar uma guitarra para ela, porque ela gostava muito das minhas guitarras, né, eu acho que todo pai que tem um filho, seja o filho ou filha, é, você fica tocando com um pedaço de pau, cheio de cordinha aqui, que faz som, a criança fica louca, né, a criança quer mexer, quer, eu falei, pô, beleza, eu falei, filho, o pai vai comprar uma guitarra para você, é, só que o pai vai comprar uma guitarra de verdade para você, pode ficar tranquilo, ela ficou toda empolgada, jogou uma guitarra, meu, fui lá numa loja, e falei, meu, você tem uma guitarrinha pequenininha? E eu falei, eu tenho, meu, uma guitarrinha infantil, assim, meu, quando eu vi a guitarrinha, até eu fiquei louco, meu, era uma guitarrinha da Crafter, então, era uma Crafter Strato, meu, você ligava a guitarrinha, fazia sonca, guita, assim, animal, é, eu falei, putz, essa mesmo, cheguei para a Fernanda, assim, falei, o pai comprou, falou assim, a guitarrinha, viu, aquela guitarrinha, ela ficou louca, e eu também, falei, nossa, que massa, a guitarra, eu nunca tinha visto uma guitarrinha pequenininha, com captador, chave seletora, tá raro, meu, era uma guitarra, né, falei, nossa, animal, meu, daí ela ficava lá brincando com a guitarrinha, não tinha uma marca guitarra, meu, ela nunca deixou cair no chão, sempre muito cuidadosa, e, muito bacana, assim, daí um dia eu falei assim, filha, empresta a guitarrinha para o pai lá, para o pai fazer um som com a guitarrinha, falou, empresta? Eu vim aqui no estúdio, e fiz um vídeo com a guitarrinha, porque eu achei ela, assim, uma coisa engraçada, que, como que podia uma guitarrinha de criança, funcionando, e você conseguia fazer os charmolexes, né, conseguia fazer arpejo, frases, né, tocar de verdade a guitarra, assim, meu, eu lembro que eu fiz um vídeo, assim, mais para, mais para causar, assim, né, os caras falam assim, nossa, bicho, que animal, uma guitarrinha de criança, o cara está tirando som de guitarra de verdade, e foi muito legal, meu, eu postei esse vídeo, eu tocando com essa guitarrinha da Crafter, e olha só como são as coisas, né, é aquilo que eu estava falando de patrocínio, chegou o Léo, o Léo da Crafter, e me ligou, falou com o meu pai primeiro, assim, estava trocando ideia com o meu pai, trocando ideia, não sei o que, meu, esse aqui é o dono da importação da Crafter no Brasil, ele viu o teu vídeo lá, você com a guitarrinha pequenininha, eu falei, que massa, daí o Léo falou, pô, Gustavo, não sei o que, vi teu vídeo lá, você tocando com a guitarrinha, nossa, a gente achou animal aqui, o importador da Crafter, que é um grande amigo até hoje, o Léo, e ele falou, meu, a gente quer patrocinar você, sem experiência com essa parte de patrocínios, mas como eu estava começando, eu sempre pensei assim, ah, meu, bacana, eu nem pensava em que isso dava dinheiro, alguma coisa assim, ou tá, e eu falei, meu, eu quero, digamos assim, pô, não conhecia o mundo de patrocínios, falei, eu quero, então a gente vai mandar uma guitarra para você, mandou guitarra, meu, você vai tocar na Expo Music com a gente lá, não vai ter um stand, eu falei, cara, eu não mando a Expo Music, velho, é, meu, só que a Crafter, meu, sempre foi, eu não ganhava grana com a Crafter, mas eles me davam todo um suporte, certo, e eles me pagaram passagem, me pagaram hospedagem, me deixaram assim, eu não ganhei em cachê, né, que tá errado, tinha que ter ganho em cachê também, é, isso é uma das coisas, muito importante num patrocínio, certo, é o cara quer te patrocinar, ele quer ter algo em troca, ele tem que bancar tudo, mas na época eu ganhei uma passagem, hospedagem, ganhei a guitarra, e toque até a morte, né, mas tudo bem, naquela época eu não entendia muito, hoje eu já não faria uma coisa dessa, mas naquela época eu fiz, né, beleza, e é claro, são coisas que veio ajudando muito, assim, eu falo isso porque a gente tem que tomar cuidado com parcerias hoje, certo, o músico não pode se prostituir, mas naquela época lá, fora isso, eu dei algumas vaciladas, assim, mas sei lá, mas com a Crafter eles sempre me trataram muito bem, sempre me deram toda uma assessoria pra isso daí, mandaram a guitarra pra mim, pá, fizeram a guitarra, fizeram vários anúncios em revistas, cover guitarra, guitar player, aparecia eu lá com a guitarra, meu, foi muito doido, assim, tá, cheguei na Expo Music, imaginei assim, nossa, Expo Music, deve ser a oitava maravilha do mundo, né, meu, deve ter tudo lá, o que eu quiser, Marshall, Mesa Bug, deve estar tudo, peguei e cheguei lá só com a mochila, assim, e a guitarra, ah, legal de conectar os equipamentos, que eu vou plugar, meu, você trouxe o teu equipamento? Falei, não, pensei na minha cabeça, mas precisava trazer, botou na Expo Music, velho, meu, só tem aquela caixa, falei, nossa senhora, tinha um palco lá, assim, falei, nossa, velho, nossa, eu cheguei em dois brothers, que me ajudaram naquela época, que foi o Roger Franco, e foi o Marcelo Barbosa, eu nem conhecia muito o Marcelo Barbosa, assim, o cara já era o camelão dos dreads, assim, mal sabia ele que ia virar freguês mais pra frente, né, mas tudo bem, essa história a gente pula, é, é, tá, cheguei no Marcelo, pô, Marcelo, que animal, assim, um monte de pedal, velho, imagina aquele cara, aquele tamanho lá, ele não tinha um set desse tamanho, né, ele tinha um set desse tamanho, assim, falei, caramba, velho, meu, vou ter que tocar ali na Crafter, você não vai usar, você não quer me emprestar um bagulho, aí já tá um som bacana, você me empresta, meu, o Marcelo, eu falei, não, empresta sim, meu, pode ir lá, meu, eu cheguei lá pra tocar, tava lá o Marcelão, lá, com aquele casezão, assim, quando eu olhei ele, assim, né, eu olhei, fala Marcelo, ó, trouxe o case aqui pra você, falei, nossa, ele ligou lá, tinha o meu iPod, tinha músicas do Malmiss, tinha Satriani, Steve Vai, tinha Canon Rock, tinha todas as músicas que eu tocava no YouTube, na época, pra eu tocar ali pra galera, né, então, eu ficava de pé, tocava de pé, assim, a galera curtia pra caramba, chegava aquele tiozinho lá, com aquele, aquela parada lá, pra medir, os decibezos, né, tem que baixar um pouco, falei, velho, não, errou quem errou, mas tá, daí a gente baixava o volume, de repente comia o coco de novo, e pá, e meu, tocava. só que eu tinha várias apresentações, na feira, com a Crafter, então, volta e meia, eu tava enchendo o saco, ou do Roger Franco, ou do Marcelo Barbosa, pra me emprestar a parada lá, né, quando o Marcelo não podia, eu pegava com o Roger ali, né, que o Roger na época também, era patrocinado pela Crafter, então, era mais fácil, então, às vezes ele fazia um workshop, eu falei, já deixa aí, garoto, já deixa aí, que eu já vou usar esse negócio aí, meu, foi muito legal, agradeço muito esses dois grandes guitarristas, assim, que tem coisas que a gente não esquece, sabe, então, muito obrigado mesmo, naquela época, vocês me ajudaram muito, meu pai ficou muito nervoso, beleza, na outra Expo Music, é, eu já fui equipado, né, nossa, eu já tinha todos os meus pedais, assim, nossa, uma maleta desse tamanho, assim, cheia de pedal, não sei pra que tanta coisa, meu, daí eu já consegui ater mais coisas, nessa época, eu tive patrocínios, de várias empresas, a Crafter, foi uma das primeiras, tive patrocínio da Santo Ângelo, é, tive patrocínio, é, de uma empresa americana, americana, de uma empresa alemã, que é a Native Instruments, é, quando eles começaram a divulgar o Guitar Rig, inclusive no Guitar Rig, no Guitar Rig 4, se você for analisar lá, o, o, sobre o Guitar Rig, aparece meu nome lá, como uma das pessoas que criou os timbres, né, foi muito legal, no Guitar Rig 4, e meu, foi muito bacana, tava cheio de patrocínio, pá, meu, chegou uma época, assim, que eu, que eu ganhava tanta credencial, ia colocando as credencial, assim, meu, era, muito, assim, era muito irado, assim, e o patrocínio foi, foi muito bacana, eu ganhava instrumentos, fazia propaganda, mas não ganhava nada com isso, então, existe um lado errado do patrocínio, quando eu comecei a fazer os contos, eu falei assim, eu vou falar de coisas boas, de ser patrocinados, e o lado escuro, não sei se vocês lembram disso, quando você é inexperiente, meio que você começa a aceitar tudo, certo, meu, tem muito guitarrista que já toca muito, e o cara, ah, meu, quer ser patrocinado, tá aqui uma guitarra pra você, beleza, beleza, mas, a pessoa que recebe o instrumento, não é só o instrumento, eu não digo ganhar um cachê mensal, mas, ganhar por serviço, né, na época eu não fazia, eu fazia um monte de vídeo, divulgava pra caramba, e nunca ganhei nada com isso, nunca me pagaram pra fazer vídeo, então, muitas empresas, a Santo Ângelo, foi uma das empresas que, que me pagou, depois de um tempo, assim, começou, eles começaram a querer movimentar o canal do YouTube, e eles pagavam não só eu, como todos os patrocinados, eles pagavam pra fazer os vídeos, eu achei muito bacana, mas, em contrapartida também, eu tive muita ajuda, desses patrocínios que eu, que eu mencionei, assim, os que não ajudavam nada, daí eu comecei a não fazer nada, e os que faziam, eu ajudava como eu podia ali, né, que sempre foi a Crafter, sempre foi a Santo Ângelo, a Landscape, a Native Instruments, então, naquela época, eu tinha um grande apoio, né, tinha algumas que não tinham apoio nenhum, mas também, acabaram não fazendo nada, mas, é isso daí, agradeço a todas essas marcas, que já, trabalharam comigo aqui, que me ajudaram, de uma certa forma, e, foi isso daí, meu, daí rolou o lance de, já tava fazendo workshops, já tava fazendo um monte de coisa, tocando na feira, mas, nunca foi uma coisa que eu gostei muito, certo, eu sempre curti ficar ali em casa, estudando, dando aula, estudando, dando aula, não tinha muito essa pira, mas eu fazia isso pelo meu pai, o velho curtia muito, essa ideia de ir pra Expo Music, meu, chegou uma Expo, que, eu já tava, um pouquinho mais conhecido no YouTube, e, meu, vinha uma galera, querer tirar foto, autógrafo, meu, as pessoas queriam tirar foto com meu pai, autógrafo, porque sempre eu, enalteci ele em tudo, porque o que eu sou, e o que eu sei hoje na guitarra, eu devo tudo ao meu pai, porque ele que me ajudou, ele que me ensinou a tocar guitarra, então, ele foi o meu grande professor, professor de verdade, eu só tive ele, então, tudo que eu fazia, era pra ele, então, meu, quando rolava um workshop, eu pensava assim, meu pai vai curtir, beleza, ah, tem que tocar na Expo Music, que, meu, não vai rolar nada, de grana, eu falei, puta, mas meu pai vai gostar, então eu vou, certo, então, era aquele agito, tudo pensando no meu pai, meu, e foi muito bacana isso daí, eu fiz com, com muito orgulho, né, de, de proporcionar isso pro meu pai, assim, a felicidade, assim, as pessoas viam meu pai, e eu, puta, foi muito legal, meu, daí, nesse decorrer, meu pai, ele falou assim, ah, vamos fazer uns workshops agora, vamos fazer um workshop, meu, fazia uns workshops animal, assim, meu, tinha um workshop, assim, que chegava, assim, a setecentas, a oitocentas pessoas, num workshop, meu, a galera ficava entupida, assim, quando meu pai organizava, era muita propaganda, muita coisa, muito doido, e um dia meu pai falou assim, meu pai sempre foi muito fã do Edu Ardanui, assim, na época, assim, sempre gostava muito do Edu, escutava os álbuns do Doctor Sin, o Brutal, meu, era doideira, ele curtia muito, e eu ficava assim, um pouco, eu falava, puta, meu pai não gosta de mim, ele gosta do Edu, né, eu falei, puta, eu tenho que estudar mais, então, né, tá, daí, meu pai falou assim, vou fazer um workshop, você e o Edu, eu falei, puta, pode ser, pai, eu falei, tá bom, vai, gostava muito do Edu, e eu também gosto, né, e tá, marcou o workshop, meu, lotadaço, assim, o workshop, assim, e o Edu gostava muito do meu pai também, assim, então, eu tenho um carinho especial pelo Ardanui, é, devido que ele gostava muito do velho, e o velho gostava muito dele, meu, às vezes a molecada, assim, grudando até no cabelo do Edu, na feira, assim, os caras, quando ele, o Edu via meu pai lá de longe, chegava, o Edu ia saindo, assim, dá licença, dá licença, ia lá buscar o velho, então, digamos, eu via isso daí, e, e ele, esse carinho que o Edu tinha com meu pai, então, meu carinho acabou dobrando por ele, assim, então, são pessoas, assim, que a gente também não esquece, esse tipo de atitude, assim, então, o Ardanui, é, meu pai sempre foi um grande fã dele, só que, teve um, uma química legal entre os dois ali, de, sei lá, né, então, o Edu sempre tratou com muito carinho o meu pai, assim, então, eu falei, porra, que massa, né, e minha admiração por ele, só, só subiu, né, também, o Edu é um dos ícones, sempre será Edu Ardanui, né, então, é, muito legal que Deus sempre esteja do lado dele, lá, e que dê sempre bons fluidos, para que ele se torne cada vez, mais Ardanui, né, e foi muito bacana, pô, meu, foi feito o workshop, daí eu cheguei para uns brothers, falei, véi, do céu, véi, marcou um workshop com o Edu Ardanui, véi, meu, não vou fazer com playback, vamos fazer com banda, daí cheguei em dois brothers, um deles é o Tancredo Pereira, que, inclusive, aparece em algumas lives aqui, um super batera aqui de, de Curitiba, assim, é um lindo, véi, ele é muito querido, mora no meu coração, assim, e o outro, que no baixo, seria o Gustavo Jensen, né, Gustavinho, puta, meu, Gustavinho, a gente chama de Gustavinho, o cara parece um armário, assim, alto pra caramba, assim, nossa, esse era o Gustavinho, né, puta, muito doido, tocava baixo pra caramba, toca até hoje, o Tancredo também toca bem pra caramba, é, meu, vamos tirar umas músicas, então, aqui, ó, é Vinnie Moore, é Steve Vai, é Joe Satriani, é Dream Theater, ó, vamos tirar todos esses negócios, a gente fez um set list de umas 15 músicas, meu, a gente ensaiou pra caramba, e lá no dia, foi muito bacana, deu o Edu, é, eu acho que a gente, né, abriu o workshop do Edu, assim, que era o workshop meu e do Edu, né, que era o velho que tava bancando, meu velho bancou isso daí tudo, conseguiu alguns patrocínios de, de lojas, nessa época, foi muito bacana, ajudaram com não sei o que, ajudaram com não sei o que, a gente conseguiu uma outra pessoa que patrocinou o som, então, foi muito bacana, foi, mas mesmo assim, foi gasto bastante em divulgação e tudo mais, o cachê do Edu e tudo mais, meu, daí a gente saiu, a gente fez o workshop, tocou um monte de música, daí veio o Edu, tocou pra caramba, é, daí no final a gente tocou todo mundo junto, com banda e tudo mais, foi bem grado, assim, também, foi uma coisa assim, meu velho tava muito feliz, assim, tudo, foi muito bacana, assim, meu, pô, daí começou a rolar esses lances, assim, de workshop, eu já, tava muito, muito afim, como eu falei, assim, mas ele marcou outros workshops também, foi uma doideira, ah, e detalhe, o Paulão sempre junto, né, carregando equipamento, que nem um louco, né, mas foi muito divertido mesmo, as ideias de workshops e patrocínios e tudo mais, né. Esse workshop que rolou junto com o Edu e também com meus amigos aí, o Tancredo e o Gustavinho ali, foi muito bacana, meu, encheu aquele dia, depois, como meu pai marcou outros workshops, marcou até numa loja aqui em Curitiba, meu, foi uma doideira, assim, é, esse dono da loja, tinha um filho, e na época, novo também, né, sempre quando a gente é novo, a gente faz umas besteiras, agora eu vou voltar um pouco a história, e contar o porquê que eu fui fazer esse workshop nessa loja, é, meu, quando eu comecei a tocar, há muitos e muitos anos atrás, agora, né, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu queria comprar uma videoaula do Blue Saraceno, e eu sempre fui um cara muito metódico, meu, sempre fui aquele cara que gosta das coisas muito certinhas, sabe, assim, virginiano, assim, pentelho, e daí eu vi na loja, eu fui pro centro, nessa época, a gente pegava o busão, ia lá no centro, até ia com os brothers, nossa, velho, tem uma história de molecagem minha no centro, muito doida, é, meu, tá, daí eu vi essa videoaula, daí voltei pra casa, falei, pai, tem uma videoaula lá do Blue Saraceno, porra, queria pegar uns lances lá dele, assim, e, tá, daí meu pai, putz, quanto custa? 100 reais, nossa, era caro, meu, era como se fosse 400 conto hoje, tá, eu fui lá e comprei a videoaula lá, liguei pra loja, ó, você tem a videoaula lá do Blue Saraceno? O cara falou, tenho, falei, então, reserva que eu já tô indo aí, daí meu pai me deu a grana, peguei o busão, fui lá buscar a videoaula, tava lacrada, né, quando eu vi na vitrine, né, meu, o Piazão lá, dono da loja, abriu a fita, eu queria abrir, né, não, mas ele abriu, meu, e carimbou, todas as páginas do livrinho, o nome da loja, tac, 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 nossa, tudo bem, eu cheguei lá na emoção, e peguei o negócio, coloquei na sacolinha, quando eu abri, falei, nossa senhora, o cara abriu, velho, nossa, o cara carimbou, velho, tinha tablatura, assim, às vezes, ficou até em cima de número, sabe, falei, nossa, eu fiquei, irado, e eu falei pro meu pai, opa, eu aqui, o Piazão, carimbou lá no negócio, eu não quero mais, não quero mais, não quero mais, daí meu pai ligou lá, daí ligou, ele falou, não sei o que, não sei o que, não queria devolver, nossa, foi uma doideira, fui lá na loja, e, falei, ó, vim devolver, deu o Piazão lá, falou assim, devolver, ele falou assim, você nunca mais entre aqui, falei, nossa, nossa, eu tinha uns 14 anos, ele nem sabia que eu ia virar o Gustavo Guerra, da World's Techniques, como que são as coisas, né, tá, é, bem, ficou uma, digamos assim, um desacerto ali, por muitos e muitos anos com essa loja, uma loja gigante aqui em Curitiba, né, tá, desde que passaram anos, meu pai chegou lá nessa loja, chegou lá daí pro dono, muito querido ele, meu, gosto muito, e gosto muito do, do filho dele, inclusive, futuramente eu falo daí da história, quando a gente foi pros Estados Unidos, ele tava junto, meu, sangue bom demais, eu gosto demais dele, mas aconteceu isso no passado, né, tá, meu pai chegou lá, colocou terno, nessa época a gente já tava ganhando uma grana, minha mãe ali, meu pai com a loja de confecção, então ele já, não era muita grana, mas já tava entrando uma grana, ele chegou lá de terno e gravata, lá, vou lá com o fulano aí, ó, vamos acabar com isso, porque meu pai queria que eu aparecesse, né, meu pai queria me colocar nos lugares, e eles tinham um auditório muito legal, e sempre foi a melhor loja de Curitiba, pá, meu pai falou, ó, vamos acabar com esse negócio, coisa de adolescente, acho que todo mundo errou, não foi legal, vamos colocar uma pedra sobre isso, vamos, ah, ele falou, claro, com certeza, isso daí sempre incomodou muito a gente, muito a gente, né, no caso, eles, né, da loja, também eles viram que eu fui, né, fui crescendo, e não era interessante pra eles, é, ter uma pessoa, que, que já tava, tendo uma certa influência na cidade, é, de rixa com uma loja, assim, né, mas, meu, tá, meu pai falou assim, ó, você topa lá fazer um workshop lá na loja, lá, tal, falei assim, claro, sem problemas, mas daí como é que fica aquele esquema lá, aquele perrengue que deu, não, já resolvi, já resolvi, colocar uma pedra em cima disso, bababá, 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 falei assim, então tá bom, beleza, meu pai, na época, acho que meu pai quis, entrar com, com sangue no zóio lá, né, pra mostrar que, o poder que, que a gente tinha, na época, tá, é, isso acho que foi depois do workshop do Edu, ou foi próximo, uma coisa assim, ou foi um pouquinho antes, uma coisa assim, tá, meu, nessa época, o velho fez uma divulgação animal, meu, na época, eu lembro que ele gastou, acho que uns 14 mil, na época, eu tô falando isso, há mais de 15 anos atrás, meu, o negócio lá na loja do cara, encheu tanto, encheu tanto, meu pai que bancou, ele falou, não, tá aqui disponível o auditório, meu pai pegou, é, nossa, meu, essa grana toda foi em divulgação, só pra você ter uma ideia, meu, aquele lugar, deu mais de 700 pessoas, num lugar, onde eu acho que cabia, umas 400, meu, era gente sentada no chão, era gente de pé no auditório, mas, ó, lotou, foi o workshop que mais lotou, essa loja tava recebendo vários, é, é, artistas, Paul Gilbert, tava recebendo uns gringos aí, e uma galera de fora, é, gringo é galera de fora, né, que eu quero dizer, galera de fora, galera de São Paulo, os guitarristas, assim, já conceituados, e faltava eu, né, daí, meu pai foi lá, né, a gente limpou essa história, meu, mas foi o workshop que mais lotou, porque meu pai, tadinho dele, meu, ele pegou e falou assim, agora, vamos pra cima, né, investiu uma puta grana, que nem eu falei, e o negócio encheu, quando eu vi, falei, pai, não sei o que que você fez, pai, o negócio, ele tava investindo, é, Gustavo, workshop Gustavo Guerra, meu, saiu na rádio, saiu na televisão, é, saiu em jornal, na época tinha um jornal muito famoso, aqui em Curitiba, chamava Gazeta do Povo, meu, a Gazeta do Povo, naquela época, era dessa grossura, era tipo uma pegada assim, que tinha que, como todo mundo comprava a Gazeta do Povo no domingo, meu, esses dias eu passei no, no, no sinal, tinha alguém vendendo essa Gazeta do Povo, hoje devia ter umas, três páginas, pra você ver, é claro, né, a internet acabou, mas, meu, aquele jornal era complicado, eu lembro que ele fez, um anúncio, dois dias antes do evento, o cara chegou pra ele, ah, pra fazer um anúncio, uma, pegar a página, e colocar um colorido, num jornal, desse tamanho, vai custar dois mil reais, uma inserção, falei, nossa, rapaz, você tá maluco, ele tava meio doido, não tinha como segurar ele, naquela época, assim, ele queria, que queria, que queria, eu falei, meu Deus do céu, acho que, tadinho, né, ele queria que eu fosse o Steve By, e, nossa senhora, e a pressão sobre mim, né, que, meu, eu tinha que mostrar serviço, mas, eu, eu tentei fazer de tudo, e até hoje, eu não sou o Steve By, né, mas, meu, complicado, né, meu, ele criou, uma, uma coisa na cabeça dele, que foi muito complicado, ele queria que eu ficasse, que eu virasse um fenômeno, nossa, mas eu, eu tava estudando, me batalhando, beleza, ele pegou e pagou o anúncio, foi, meu, o negócio encheu, falei, pai, o que que você fez, meu Deus do céu, não tem, meu, na loja, tava dando volta na quadra, a fila, eu parecia o Justin Bieber, né, meu, doido, meu, doido, tá lá, fiz o som, tudo, foi muito legal, nossa, foi, foi irado, mas, foi muito tenso pra mim também, sabe, uma, sabe quando rola uma pressão muito forte pra você, assim, eu me senti assim, meu Deus do céu, calma, pai, eu falo, calma, tô começando ainda, mas, nossa senhora, mas nessa época eu já tocava as músicas, né, Satriane, Steve Vai, basicamente eu tinha o meu repertório já de, desses Guitar Heroes, assim, então ele pegou e mandou ver, assim, fez um workshop, assim, que, meu Deus do céu, beleza, daí rolou amizade, tudo com a loja, tudo, cara, meu, o cara não queria colocar meu pai no colo, né, porque, quantas pessoas foram nesse dia, visitar a loja, uma puta propaganda pra loja, galera que comprando na loja, foi muito legal, é claro, não ganhei nada, né, tanto que não ganhei como meu pai gastou, e o ingresso era um quilo de alimento, uma coisa assim, meu, o que arrecadou de alimento foi uma doideira, né, velho, e foi muito doido, eu falei, pai, você não quer cobrar pelo menos alguma coisa, assim, pra, coitosa, pai, como que eu vou fazer gastando tudo essa grana, não, fazer, fazer beneficente mesmo, eu falei, moça, pai, ah, tudo bem, meu, então isso aí, arrecadou um caminhão lá de coisa, era a gente comprando, velho, na rua, esse negócio, tinha um negócio do lado da loja, que vendia umas paradinhas aí, pra, pra doação, não, não pra doação, mas digamos, arroz, açúcar, sei lá o que que é, meu, era a galera comprando na hora, meu, uma doideira, velho, uma doideira, foi até um pouco assustador o negócio, assim, quando eu entrei, meu, quando eu entrei, assim, tinha um cara pra apresentar, meu, foi tudo, tinha uma staff, galera tudo com camiseta, Gustavo Guerra, staff, o Paulão tava lá também, né, na pegada, assim, e tinha um cara que ia apresentar, ah, não sei o que, não sei o que, eu com vocês, Gustavo Guerra, putz, meu, doideira, quando eu entrei, aquele mar de gente, eu falei, puta que pariu, né, ah, meu Deus do céu, mas foi, não digo que foi emocionante, não digo que foi legal, mas que foi tenso, meu, foi bem tenso, assim, né, tal. Música Música Foi legal, mas que foi tenso, meu, foi bem tenso, assim, né, tá louco, eu tava com a can branca, meu, foi uma doideira, assim, né, tá, daí passou os workshops, claro, aumentou muito o número de aulas, mas meu pai não queria que eu desse aula, a ideia dele não era eu dar aula, a ideia dele é que eu virasse o Steve Bay, né, eu falei, puta que pariu, beleza, e, mas ele sempre se empolgou muito com essa parada do YouTube, porque, meu, há muitos anos atrás, como eu falei, o YouTube era bem diferente, tinha pouquíssimas pessoas fazendo som de qualidade, certo, fazendo realmente coisas que prestam, e até hoje, né, às vezes, é claro, tem gente que começou bem antes, né, mas será que prestava? Será que prestava, assim, a qualidade que eu e o Ozil, e eu postava os vídeos? Então, pra mim não conta, né, eu, eu falo, assim, um dos primeiros a postar coisas que realmente mostrassem, é, o virtuosismo de um músico, né, diferente, então é isso daí, meu, eu posto, daí, tá, passou os workshops, e vamos lá, postar vídeo pra caramba, e meu pai curtia, como eu falei, os comentários, pá, tá, de repente, tinha, é, um guitarrista, que ele, eu não sei o nome dele, eu não vou saber falar, é, Matraxas, não sei o que é, acho que é Matraxas, Matraxas, o Matraxas era um menino, assim, com a cara quadrada, assim, parecia um bonequinho, assim, sabe, e ele gravou a música Cano Rock, Cano Rock, falei, pô, que cano rock, que bosta de música, meu, eu detestava essa música Cano Rock, sempre detestei, então, não me peça pra gravar Cano Rock de volta, meu, eu já gravei com o maior sacrifício naquela época, meu, pai, você tem que gravar Cano Rock, todo mundo tá pedindo Cano Rock, falei, pai, pai, essa música é muito podre, pai, não, grave Cano Rock, que vai ser, bacana, falei, nossa senhora, tá, daí tinha um, esse tal de Matraxas, Matraxas pegou, gravou Cano Rock lá, meu, um monte de acesso, as visualizações, a gente, nessa época, a gente falava de visualizações, meu, era tipo, quase um milhão de visualizações em pouquíssimo tempo, assim, rapaz, não vou gravar, não vou gravar, não vou gravar, daí tinha um outro brother que, ele é mexicano, o César Huesca, vale a pena vocês conferirem o canal do César, César Huesca, comecei ali, a duelar com ele, assim, de, ele gravava vídeo de lá, ele gravava vídeo de lá, e eu gravava vídeo daqui, assim, às vezes falar demais, você dá uma dupla graça, né, tá, beleza, o César Huesca, ainda não tinha gravado Cano Rock, e daí, beleza, Cano Rock, daí, aqui, uma track lá, assim, com o cara quadradinho, pá, pá, filha, não, eu gravo Cano Rock, meu pai ficou louco, não louco assim, de, nossa, que animal, ficou louco pra eu gravar, grava Cano Rock, porra, falei, pô, eu não vou gravar Cano Rock, tá, de repente, esse maldito desse César Huesca, grava Cano Rock, falei, pô, que mais é um vagabão, ele gravou Cano Rock, só porque estava dando muita visualização, a galera muito curtindo Cano Rock, e Cano Rock, Cano Rock, rapaz, pá, eu vou gravar Cano Rock, é, você viu lá, que o César Huesca gravou Cano Rock, falei, vagabundo, gravou, vou lá gravar, meu, falei assim, nossa, eu olhei lá do César, olhei assim, hum, bem legal, sempre foi um super guitarrista, falei, caramba, vagabundo, tirou bem, daí eu não gostava muito do Messias Huesca, mas do César eu gostava, eu falei, vou fazer melhor, daí, coloquei uns arpejos com salto, tocando com a guitarra, jazz invertidos, assim, e pá, e nossa senhora, eu lembro que eu mandei pro César, a gente usava o MSN, sabe, você lembra do MSN? Eu mandei pra ele assim, a minha versão, ele mandou um bonequinho, eu falei, não achei isso, então, meu, a galera curtiu muito, até hoje a galera fala, pô, Gustavo, can you rock, grava can you rock, meu, foi muito doido, no final eu fiz o começo do Win do Brasil, muito legal, assim, tá, deu muito acesso, meu, chegou uma, daí o meu canal começou a crescer mais, assim, de visualizações, não de inscritos, mas sim de visualizações, assim, e era uma doideira, comentários e tudo mais, eu falei, pai, estava certo, tinha que gravar lá, porcaria do can you rock mesmo, assim, tá vendo, não sei das coisas, mole, daí gravei lá, meu, de repente, o, o meu canal, assim, crescendo bastante, o do Cesar, o Weska, também, meio que junto, a gente tinha esse duelo, que nem eu falei, de covers, então ele gravava Manhattan, chegava lá, eu na outra semana, Manhattan, eu gravava uma música lá, do Malmsteen, na outra semana, ele, pau, a mesma música, então a galera ficava, meio que comparando, eu e ele, assim, sabe, falava qual que era melhor, qual que não era, tá, então a gente ficava, puta, Cesar Weska gravou aquela música, vou lá, vou gravar também, puta, ele gravou aquilo, vou lá, vou gravar também, porque daí eu gravava, agora eu vou gravar essa aqui, ele não vai gravar, quando eu vi o vagabundo, ia lá e gravava, então ficava esse negócio, entendeu, por isso que rolou essa, essa rixa aí, do Kenorrax, mas não rixa não, eu gostava muito dele, assim, a gente trocava, algumas words, né, meu pai chegou a ligar pra ele, foi muito bacana, assim, beleza, de repente, eu fiquei sabendo, de um concurso, chamado, Guitar Idol, Guitar Idol, falei assim, que mais de uma coisa, pro meu pai ficar louco, Guitar Idol, falei, beleza, comecei a ler, e o idiota aqui, pai, você tá vendo que, Guitar Idol, o que que é isso? A gente olhou, nossa, selecionar, Guitar 10, vai ser selecionado 10 guitarristas, para viajar para Londres, e vai eleger o Guitar Idol, falei, nossa senhora, na hora eu falei assim, pô, que legal, vou me escrever ali, né, pá, quando eu vi, quem que tava lá? Cesar Whisker, falei, nossa, o Cesar Whisker, o Cesar Whisker, safadito, colocou lá, eu falei, não acredito que Cesar Whisker, está no Guitar Idol, nossa, quando eu vejo, quem lá no Guitar Idol? Matraxes, nossa, velho, quando eu olhei, Matraxes, ali assim, e nós tínhamos uma legião já de fãs, assim, o Matrax tinha muito mais, era o cara que mais tinha, o Cesar Whisker tinha mais ou menos igual eu, daí tinha uma votação, meu, parecia um manual, desse tamanho, sabe o manual do, do Camper? desse tamanho, assim, sabe o manual dos Fractalos, assim, parecia uma bíblia? Meu do céu, pra se inscrever, não era simplesmente votar, meu, você tinha que ir não sei aonde, cadastrava ali, daí voltava, daí recebia no e-mail, dedo e-mail, ia lá na página tal, daí clica, meu do céu, era muito complicado votar, meu, e a galera tava votando, o que que aconteceu? Eu não sabia, mas era assim, eles, lá do Guitar Idol, eles iriam selecionar, dez guitarristas, sendo que, o primeiro, que ficasse no topo do site, já iria automaticamente, isso eu não sabia, não sei porque diabos, meu pai queria que eu fechasse em primeiro, na votação do site, é claro que ele queria que eu ganhasse lá, Meu, foi complicado, daí ficava lá, o César já tava um pouco mais pra trás, ele não tinha, mas esse, o Metraxis, meu, uma hora ele tava em primeiro, falei, não acredito, daí meu pai, conversava com a galera ali, que já batia papo com ele, vamos votar, vamos ajudar, e não sei o que, daí quando eu passava, meu, meu, começou a virar uma nóia isso, como parece engraçado, mas passou um tempo, meu, começou a ficar um pouco assim, se eu dormisse um pouco mais de manhã, ele falou, pô, você tem que levantar, vamos se mexer, consegui voto, consegui voto, falei, pai, pai, não, tem que conseguir voto lá, pô, você já tá em segundo, meu pai ficava de madrugada, olhando, toda hora olhando o site, começou a ficar uma neura ali o negócio, é, nossa, daí eu tive que entrar meio que na pira, nessa época tinha um Gorkut, velho, nossa, mandava mensagem pra galera, e não sei o que, não tinha live essas coisas no YouTube, né, mas, e, fazia vídeo pro YouTube, não sei o que, mandava e-mail, mandava e-mail até, acho que foi nosso e-mail até pra quem, até pro cara da esquina que vende hot daggers, meu, foi tenso, meu, não foi muito legal, ele queria que eu fechasse em primeiro, eu falei, pai, deixa rolar um negócio, deixa rolar, meu, chegou uma época, é, que é sério, eu não tava aguentando mais, não estava mais suportando a loucura do meu velho, assim, a ansiedade dele, rolava até briga às vezes, assim, um dia eu peguei, é, falei, pai, eu não quero mais, não quero mais saber disso, pelo amor de Deus, esqueça esse negócio, eu não quero mais saber, é, e rolando, treta, meu, eu peguei o computador, fiz assim, digamos, pra ver se ele parava, se ele parava, assim, dessa doideira dele, que ele queria que o negócio acontecesse, ele imaginou que, ele imaginou que o Guitar Idol, ia me levar lá, junto com o Steve By, né, acho eu, mas acho que ele, ele imaginou muita coisa, meu, eu cheguei na frente do computador, pai, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber disso, para com essa porcaria de Guitar Idol, eu não quero mais saber, sabe o que, eu vou deletar o meu canal do Youtube, que é o canal G Guerra, aqui, né, vou deletar meu, você não vai deletar seu canal, você não, não, falando sério, falando sério, nessa pegada, ele estava brabo aquele dia, brabo, você não vai deletar seu canal, falei, eu vou deletar, brincando, não brincando, eu assim, não ia deletar, mas eu estava transparente, sendo para ele, que eu queria deletar o canal, falei, eu vou deletar isso aqui, porque eu não aguento mais, eu não suporto, coitado, minha mãe também, sofreu nessa época também, que foi complicado, meu, ele pegou uma tesoura, eu vou pegar, eu vou pegar o controle do ar-condicionado aqui, ele pegou uma tesoura assim, se você deletar esse canal, eu me mato, eu falei, rapaz, que se mata nada, eu peguei até o meu celular na época, vou até tirar uma foto tua, engraçado que você está assim, tirei uma foto, eu não tenho essa foto, mas assim, eu tirei uma foto, ele pegou, eu vou me matar, falei, que isso pai, está louco, 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 pare com isso, meu Deus do céu, meu, foi muito tenso, eu já comecei a pegar ódio, esse negócio, tá, mas isso foi de noite, meu, no outro dia, no outro dia, meu, parecia que as coisas estavam mais calmas, assim, ele estava, assim, mais tranquilo, meio que não queria nem falar comigo, porque ele achava que eu não estava me mexendo, né, porque ele, a princípio, seria a cartada da nossa vida, esse tal de guitar idol, né, no outro dia, ele ficou mais tranquilo, é, acho que ele nem falou comigo de manhã, e, tá, e chegou, assim, num período, assim, mais na metade da manhã, assim, eu falei, pai, tenha calma, pai, eu acredito que, o que é pra ser, será, e, vou tentar, batalhar, e, mas tenha calma, pai, eu não quero que você fique nervoso, essa sua ansiedade, meu, das coisas acontecerem, ele falava assim, é, só que eu não tenho muito tempo pra esperar, eu falei assim, pai, como assim, você não tem tempo pra esperar, eu falei, é, o problema é que eu já estou velho, né, velho, meu pai estava com, acho que, putz, eu não lembro a idade, precisa, sessenta e pouco, não, dois mil e oito, cinquenta e pouco, eu não sei, é, eu falei, pai, você não está velho ainda, a gente tem muita história, tem muita coisa ainda pra gente fazer junto, tá, daí ficou um pouco mais ameno, sim, é, mas, meio que não adiantava, ele sentava no computador e olhava lá, em qual ranking eu estava nesse guitar idol, se eu estava em primeiro, se eu não estava, meu, meu, foi uma doideira, depois passou no outro dia, meu, a doideira começou igual, não, que nós temos que ir lá, que nós temos que, não sei o que, putz, meu, foi uma doideira, assim, né, meu pai fazendo divulgação, divulgação em jornal, e não sei o que, meu, foi uma doideira, assim, ele começou a se mexer, é, ele conhecia algumas pessoas, que trabalhavam em televisão, ou mandava carta, é, na época mandava, tipo, não sei se era e-mail, mas, ia nos lugares, meu, de repente começou a acontecer algumas coisas, através que ele se mexeu para fazer, ele falou assim, ó, vai ter uma entrevista na Globo para você, falei, vai ter uma entrevista, como assim, é um programa local aqui, falei, o programa se chama Plug, e passa assim, acho que sábado, é, próximo ao almoço, ou depois do almoço, uma coisa assim, pô, daí vieram, pô, fizeram a entrevista, a guitarrista brasileira está em, participando de um concurso internacional, ó, coitado do velho, né, parecia a história do pai do, do Zezé de Camargo, que ligava lá, pedindo a música deles na rádio, né, é, e meu pai, se mexeu, chegou lá, uma pessoa lá, câmera, repórter, pai, falando, meu, de repente começou, as pessoas acharam isso notícia, aqui, meu, fizeram o lance em jornal, não sei o que, e pedindo apoio, para votar, meu, daí as coisas ajudaram, mas eu sempre ficava ali, né, entre primeiro e segundo, no site, porque, sei lá, o Piazão, ele tinha bastante influência na internet, o Metro Access, meu, é, e começou a ficar aquela doideira de novo, né, de repente, estava faltando um dia, né, ia fechar, tipo, meia noite a votação, meu, e o Pia me passava, e eu passava, o velho já estava louco, 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 meu, ele ficava na frente do computador, atualizando, e não sei o que, meu, de repente, eu consegui, é, fechar lá em primeiro lugar, o velho ficou assim, meu, eu só vi ele baixando a cabeça, assim, assim, ele deve ter pensado, agora vai, nossa, ele depositava, assim, é, uma esperança, sei lá, o que que ele, o que que ele sonhava, pena que eu não consegui dar essa, essa, isso pra ele, assim, de, de ser um guitarrista, como ele imaginava, né, que, sei lá, não, não consegui, mas eu tô aqui batalhando, pelo nome dele, sempre que eu apareço aqui no YouTube, sempre que eu apareço fazendo um som, sempre que eu tô tocando, ou tô gravando um material, trabalhando com a minha guitarra, é, eu sempre penso nele, apesar de não ter alcançado, o nível de sucesso que ele imaginou, né, sei lá, sei lá, não sei o que falar, né, difícil, né, mas tá, beleza, fechei em primeiro lugar, falei, nossa, tem que ser assim comigo, nossa, agora acabou, acabou nada, né, tinha que ir pra Londres, nossa, daí era mais uma agonia, porque daí, meu, meio que dependia só de mim lá, né, putz, beleza, algumas empresas ajudaram, que me patrocinaram, a Santo Ângelo ajudou até com grana, é, então, teve um, teve um arrego ali, assim, né, beleza, vamos para Londres, daí o velho pegou, comprou, é, passagem, comprou os pounds lá, né, que é a libra e tudo mais, assim, e, tem que ser assim, ah, o Guitar Idol, tal dia, tal dia, tá, mais ou menos uns três dias, quatro dias no máximo, né, o velho comprou, pra nós ficarmos em Londres, dez ou quinze dias, meu, falei, pai, quanto tempo a gente ia ficar lá? uns dez dias, falei, por que dez dias? Não, porque vai que rola alguma coisa, falei, pai, mas eu não sei nem se eu vou ganhar, não, mas vai ganhar sim, falei, putz, tá, beleza, falei, não é muito tempo, pai, nossa, vai custar uma grana isso, não, beleza, chegamos, aviãozão, pá, pá, nossa, a gente andou de avião muito, porque, não sei qual que era o valor da passagem, porque, meu, era escala, atrás de escala, sobe e desce, sobe e desce, uma doideira, tá, beleza, daí já fui pra Londres, né, levei minha pedalboard, guitarra, nessa época eu era patrocinado com a Crafter, então, usei a guitarra da Crafter, eu tinha um patrocínio da Landscape, que é o Brutal Distortion, um pedalzinho que eu, pô, sempre gostei muito desse pedal, e é muito legal, e eu usei ele lá no Guitar Idol e tudo mais, meu, beleza, chegamos em Londres, fora um monte de escala, avião, turbulência, velho do céu, detesto esse negócio, mas beleza, chegamos em Londres, meu, pegamos, perdido lá, vamos, táxi, né, meu pai manjava mais de inglês, né, táxi, pá, deu taxista, começou a rodar, e pra lá, e pra cá, a gente não conhece, né, meu, rolamos, pô, meu pai, pô, o que você tá fazendo aí, deu um estresse do táxi, meu, que eu tava com meu iPod, com todas as minhas músicas, né, nesse estresse de chega, não chega, acho que o iPod caiu, é, no táxi, assim, eu acabei perdendo meu iPod, velho, com todas as minhas músicas, putz, eu tinha recém comprado ele, na época, putz, era caro, olha, mais de mil reais ele, nossa senhora, pra falar pro meu velho, que eu perdi o iPod, tá, mas beleza, eu tinha um pendrive, com os playbacks, com alguma coisa, assim, beleza, meu, chegamos no hotel, esse estresse, tá, daí no outro dia, nós fomos dar um rolê pela cidade de Londres, né, então foi muito legal, que Londres, é, cidade, onde os Beatles gravaram, lá no Abel Road, então eu fiquei muito feliz, de ter proporcionado, proporcionado isso, pro meu velho, de ter conhecido Londres, ele andou lá no Abel Road, é, conheceu o estúdio dos Beatles, ele sempre foi muito fã dos Beatles, então eu fiquei muito feliz, de ter proporcionado isso pra ele, assim, putz, foi doido, meu, beleza, é, a gente fez um tour lá, foi muito doido, beleza, tinha, eu trocando e-mail com os caras, né, do Guitar Idol, eu fui lá, num tal de Excel, um negócio assim, né, que era o, sei lá, que era o evento, assim, né, e os caras, ah, Gustavo Guerra, tá, daí meu pai ali, conversando com ele, pá, 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 e ele falou, parabéns por você ter fechado em primeiro lugar lá no site, né, eu falei, ah, obrigado, ele falou, mas mesmo assim, se você não tivesse fechado em primeiro lugar, você seria escolhido, eu falei, é, eu falei, puta, pai, olha só todo o esforço, meu, porque o Guitar Idol eu não sabia, eu pensei que era, assim, o primeiro lugar, daí ia chamar o segundo, o terceiro, não, o primeiro era o cara que ia, depois eles iam fazer uma peneira, pra escolher os guitarristas, tanto que tinha guitarristas, assim, com pouquíssimas votações, e entraram, beleza, tinha o dia do ensaio, né, então, pra ensaiar com banda, falei, pô, que legal, vou tocar com banda, assim, o Batera, muita gente fina, o Baixista, assim, nossa, muito querido, assim, também, foi muito doido, beleza, é, o Baixista parecia o Wolverine, assim, o cara bem legal, o Baixista era o mais dedicado, foi o cara que mais tirou as coisas, o Batera tranquilo, fazia umas, umas levadas, dentro do contexto, o guitarrista base que tinha lá, o cara não tirou as músicas, acho que quase de ninguém, assim, meio que ele foi ali, tanto que na hora que eu ia tocar, eu fui ver o ensaio, o cara não tava fazendo nada certo, falei, meu, acho que não é assim, meu, é, posso fazer só com trio? Só baixo o Batera e o Back in Track ali, que tinha um Back in Track ainda em cima da banda, que a gente chama de, de sampler, né, que tinha os teclados, tinha algum, basicamente eram os teclados, né, e, pena, nossa, eu só coloquei os teclados, devia ter colocado a guitarra base também, mas como falaram que ia ter o guitarrista base, eu limei as bases do, do Back in Track lá, e, beleza, devia ter colocado a base, tá louco, mas tudo bem, daí a gente fez, né, Mas tudo bem, daí a gente fez, né, Power Trail e, e Power Trail, e eu, tecladeira, assim, ensaiamos, pô, ficou legal pra caramba, passei uma vez só a música, já saiu, pá, beleza, daí a galera começou a ensaiar, e tá, beleza, no outro dia, era o, o, apresentação do Guitar Idol, né, daí, pô, legal, vou abrir o show do Satriani, né, pô, legal, abrir o show do Satriani, de repente, o pessoal do Satriani falou que não, que não podia, que não, que o Satriani não queria que ninguém abrisse o show, não sei se era o próprio Satriani que falou, ou foi a comissão dele lá, mas limaram, meu, os caras ficam lá em cima, manda, né, puta, não vai rolar mais, tá não, mas vai rolar o do Malmsteen, puta, Malmsteen, Malmsteen deve ter ficado puto da cara, né, puta, quem que se espiava em tocar e encheu o saco, né, beleza, daí, nossa, foi mais alucinante abrir o show do Malmsteen do que o do Satriani, eu acho, porque na época, meu, quando eu subi no palco, sabe aquelas paredes de caixa Marshall, nossa, meu, tava lá, e eu me senti assim, falei, nossa, eu tô no palco, daqui a pouquinho é o Malmsteen, nossa senhora, foi alucinante, meu, beleza, chegamos ali no backstage, tudo mais, vários guitarristas ali, pá, pá, é, conversei com alguns, mais ou menos ali, os caras, meio nariz empinado, assim, é, meio que sem conversa, assim, né, um que eu achei assim, bem, bem sério, assim, tranquilo, bem sério, assim, sei lá, né, outros caras também, me olhando assim, beleza, daí os brasileiros ali, que a gente já se conhecia, já tava mais de boa ali, né, mas os gringos, assim, era meio nariz empinado, meu, que estavam ali, digamos assim, já ganhei, né, beleza, até que eu fui fazer uma graça com um deles, assim, tinha um cara que tinha uma guita, assim, eu olhei assim, pô, que legal, e ele tinha uma paradinha do Michael Angelo, sabe aquele negócio de abafar a corda, que o Michael Angelo pega e desce, assim, falei, pô, eu vi aquele negócio, falei, ah, que legal, queria comprar um negócio daquele, nossa, mano, o site é caro pra caramba, tipo, sei lá, 90 dólares, 100 dólares, eu falei, ah, não, muito caro, né, mas o cara tinha um negocinho ali, e eu falei, pô, que legal, besta, né, vou colocar o dedo ali, peguei, coloquei o dedo na guitarra do cara, assim, ele tinha a cordinha aqui, sabe, meu, não é que eu enfiei a ponta do dedo na corda, como se fosse sangue do dedo, falei, nossa, agora eu ganhei, sangue no dedo, é vitória, nossa, meu, mas a cordinha entrou fundo aqui, furei o dedo, meu, nossa, ali, cheguei pro meu pai, assim, pai, furei o dedo, não, brincadeira, falei, puta merda, furei o dedo aqui, nossa senhora, e eu ali, pegando papel, colocando o dedo, que tava uma sangueira do caramba, ó, acho que furou uma artéria aqui no meu dedo, tá, beleza, daí o cara falou assim, e o Nex, falei, oh my goodness, oh my goodness, falei, nossa, eu era o próximo, e o dedo, falei, nossa, não, 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 vai, 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 vamos embora, vamos embora, pega pedalzinho, vai lá, meu, não tinha passagem de som, meu, você ia abrir o show do Malmsteen, e como tinha vários músicos renomados naquele dia do Guitar Idol, não era assim, tipo, que nem foi o último Guitar Idol que eu achei, assim, foi uma pauta de respeito, né, veio um barzinho lá com uns gatos pingados, né, achei muito sacanagem, a galera se desloca, né, e vai lá, é um barzinho, né, mas no primeiro foi top, né, depois eles foram baixando cada vez mais o nível, é, não de músicos, de, do evento, né, mas aquele dia foi animal, né, eles conseguiram um puta rico, meu, aquele mar de gente, assim, tinha muita gente, porque quem estava tocando aquele dia, pessoal do Guitar Idol, é, Paul Gilbert, é, Guthrie Govan, né, Guthrie Govan, quem mais estava, daí o Malmsteen, e o Satriani, o Satriani, é, se eu não me engano, será que ele ia tocar no dia, ou ele ia tocar no outro dia, uma coisa assim, mas não rolou a abertura do show do Satriani, ia ser do Malmsteen, beleza, mas estava lotado, porque Malmsteen, Paul Gilbert, Guthrie Govan, e o Guitar Idol, né, e mais alguma coisa lá, que eu acho que eu não lembro, beleza, meu, os caras, todo mundo passou o som, o pessoal do Guitar Idol, ninguém passou o som, eu falei para o cara assim, como é que a gente vai passar o som, ó, você tem ali no máximo, no máximo, 30 segundos, para você ligar e escutar, falei, você está maluco, peguei, meu pedal, já não, já pegava a guitarra, a guitarra ficou no, na alça, né, coloquei a guitarra para trás, aqui assim, já estava com os straps, e tudo mais, coloquei a guitarra para trás, pedalzinho, sobe assim no palco, que nem um animal, né, pá, pá, sobe escadinha, pá, no palco, lá você vê aquela galera assim, né, e você passando ali com o pedalzinho, falei, nossa, que vergonha, mas tudo bem, eu falei, qual Marshall que eu posso ligar, tio, qual Marshall aí, não, não vai ligar no Marshall não, isso aqui é do Malmsteen, você não pode, liga nesse piv, ele, falei, qual piv, cadê, cadê, aquele lá embaixo, naquela caixinha que nós vamos tocar, é, falei, meu, então tá bom, beleza, mas a caixinha, porque, meu, o Malmsteen tinha uma parede de equipamento, e a caixinha era um piv, um cabeçote lá, uma 4 de 12, falei, tá tudo bem, pelo menos é uma 4 de 12, né, legal, coloquei o pedal ali, pá, cabo, cabo, pluga, já cheguei no amplificador, já malandro, né, eu falei, onde é que é o som limpo aqui, o cara aqui assim, não sabia mexer nada, coloca no som limpo, pá, eu peguei sem ligar meus pedais nada, só, tchan, tinha o som limpo, deixei tudo no meio, grave, médio, agudo, presença, tudo no meio, daí o volume, zero ali, assim, só um pouquinho pra escutar o som ali, tá, pá, daí deixei no zero ali, pluguei meus pedais ali, meio que eu já sabia a regulagem, do Brutal Distortion, basicamente o que eu usei pra tocar aquele dia foi, o Brutal Distortion, e um pedal de delay, só, então eu já sabia o delay, era no tap, já tava programado, era um delay, é, digital, da TC Eletronic, aquele nova delay, então basicamente no Guitar Idol eu usei, é, o Brutal Distortion, nova delay, plugado num pivio lá, beleza, pluguei, tá, eu já sabia a regulagem, já pisei no pedal lá, aumentei o volume, crom, 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 já fui lá no meu pedal, consegui regular muito rápido, cara, vamos, 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 eu falei, calma, só mais um pouquinho aqui, deu a linha, tá, eu falei, é isso aí, meu, o segredo pra você regular uma guitarra solo, basicamente é você realçar os médios, né, você não deixa muito agudo, mas você realça o médio, o médio ele abre o som, então eu deixei tudo no meio, um pouquinho mais de médio, fui lá no meu pedal, um pouquinho mais de médio, ganho no talo, pá, um brilho, pá, pá, e já era, falei, nossa, é isso mesmo, né, ah, tinha um pedal de gate também, pô, senão fazia uma xadera do caramba, né, que mais, era só isso daí, só isso daí, beleza, bateram, um, dois, três, deu bater, agora, um, dois, três, quatro, pá, putz, daí foi lá, meu, como eu já tinha, né, ensaiado bem assim, foi uma presença de palco muito bacana, meu, e tinha um mar de gente, mas, o meu foco era só o meu pai ali embaixo, é, foi, foi foda, assim, né, eu lembro do velhinho lá com a câmera aqui, assim, até me emociono, de lembrar, assim, a parte dos contos de um guitarrista, está chegando a uma parte muito crítica pra mim, assim, que, que, são coisas, assim, que, né, mexem demais comigo, tanto que, no último vídeo que eu postei, assim, é, passei mal, assim, durante dois dias, assim, foi mais complicado, então, os contos pegam pesado comigo agora, nesse momento, beleza, é, meu velho lá com a câmera, assim, meu, puta merda, e eu ali tocando, e, basicamente, olhava pra ele, assim, meu, e eu, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, foi, ali pra ele, ali, meu Deus, eu tocava sorrindo, e pá, me sincene, não sei o que, não sei o que, assim, mas era pra ele, assim, né, meu, nossa, eu lembro, eu vi as gravações, assim, as pessoas, eu terminava a música, ele foi o primeiro a gritar, assim, porque você vê pela câmera, né, quando acabou, meu, tinha um monte de gente, eu acredito que, tava todo mundo aplaudindo, fazendo aquela, aquela pira de show, né, mas eu lembro pela câmera, assim, ele foi o primeiro a gritar, assim, Quando terminou, eu falei, puta que pariu, eu, depois que eu vi as imagens, assim, né, tá, e, beleza, acabou, falei, nossa, acho que eu fui bem, né, daí, pai, o que que você achou, pai, o que que você achou, nossa, tava impecável, eu falei, e o som, pai, como é que tava o som, tava legal, tive que regular na hora, não, não, tava legal, tava tudo bom, daí a galera começou a tocar, alguns deram na trave, bonito, lá em cima, às vezes a banda, deram na trave, também, com alguns outros guitarristas, é, foi, foi complicado, daí, meu, quando chegou uma parte, assim, de todo mundo, já tinha tocado, né, e eu olhei meio que ali, com a galera e tudo mais, e chegou um cara, assim, ele olhou bem pra mim, e falou assim, you, number one, eu fiquei assim, falei, eu não acredito, falei, puta que pariu, primeira coisa que veio na minha cabeça, foi meu pai, falei, pai, ai, eu cheguei pra ele, assim, olhei pra ele, falei, eu vim aqui por causa de você, e nós levamos essa, puta que pariu, meu, foi foda, ele não, 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 não chorou nada, assim, meu, depois tinha a apresentação de novo, né, do vencedor, nossa senhora, eu fui lá, toquei mais uma vez, foi muito legal, meu, daí eu, nossa, ganhei, então, beleza, eu coloquei a guitarra, daí de novo a performance, a mesma música, eu queria ter tocado outras músicas, mas não rolou, porque ele tinha que ser com banda, podia pegar o playback que eu tinha, e tocar uma outra coisa, mas eu falei, não, vou fazer com a banda de volta, a mesma música, e bora lá, assim, coloquei o cabo na guitarra, tava andando assim, daí eu fui fazer uma graça com o baixista, o cabo saiu, falei, nossa senhora, falei, ainda bem que já ganhei, daí eu vi o cabo no show, toquei de novo na guitarra, continuei, foi muito legal, assim, eu só lembro que, que, quando, depois que eu subi no palco, a galera, né, falando que, quem era o vencedor, e tudo mais, eu lembro que eu peguei, e olhei pra ele, assim, falei, isso daqui é pra você, foi foda, meu, tá, ganhou o guitarra, tudo certo, daí meu pai pensou que ia rolar algumas coisas, tanto que a gente, meu pai fechou lá entre 10, 15 dias, mas, acabou não rolando nada, não tinha nada pra fazer, não tinha, meu pai pensou, vai rolar rádio, vai rolar televisão, se no Brasil tinha rolado tudo isso, falei, pô, pensei comigo, né, vai rolar, né, mas não rolou nada, daí, não, mas tudo bem, eu já tava mais tranquilo ali, mas, ele pensou que ia rolar mais coisas, não acabou não rolando nada, daí a gente ficou lá em Londres, passeando mais, e vendo, o Rio Tamza, e vendo lá o parlamento, o Big Bang, enfim, foi, foi muito legal, foi, fui no museu de cera pro meu velho, lá em Londres, que é muito bacana, e beleza, daí a gente voltou, e, daí começou a acontecer algumas coisas bacanas, né, porque foi o Guitar Idol 2008, né, eu não lembro exatamente qual foi o período desse Guitar Idol, se foi mais no final do ano, eu acho que foi, hein, depois quando eu voltei, pro Brasil, meu, a galera fez a entrevista de novo, todo mundo aqui, da, dos jornais, e rádio, pintou muita coisa, porque depois a galera tava, fez a reportagem antes de eu ir para o Guitar Idol, e fez depois, então rolou tudo, aquele negócio, tudo de novo, viu, eu tava bem popstar, daí o, workshops, fazendo um monte de coisa, as minhas aulas deram uma aumentada, normal, assim, né, aumentada, que eu digo, não de valor, aumentada, assim, de pessoas fazendo aula, foi muito bacana, assim, né, daí, trocando eu ali no YouTube, pá, pá, daí rolou um, um convite, para eu ser patrocinado, pela Native Instruments, a Native é uma empresa, que trabalha com, com softwares, né, e também com controladores, para DJ, e tudo mais, e eles, são os criadores do Guitar Rig, e entraram em contato comigo, pá, para, para eu trabalhar com a Native, né, mas aquele negócio de patrocínio, né, ah, eu te mando um negócio, e você vai fazendo uma divulgação, e vamos ali, só que a Native aconteceu um negócio, muito mais legal, que foi uma, uma grande realização, no meu sonho também. Mouris, Mouris, agora, dá para o Mouris, você não está cansado, 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 vamos lá, não está cansado, não está cansado, não está cansado, e quem fez a track similar a essa? e quem foi sui? e o que foi a diferença entre os dois trâns? Bem, foi Queen e David Bowie, quem foi o outro? O outro foi Vanilla Ice, e o que foi a diferença entre os dois riffs? O outro, 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 o outro! Eu gostei doche, o outro, o outro, o outro, eu gostei doche de confusão de Üººº countries. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?